Aê, Luiz Frasca! E aí, Sérgio Malandro, que maravilha! Oito horas e vinte e um minuto! Pequeno atraso. Pequeno atraso, Marandro, normal. Mas você sabe que a gente atrasou, né, bicho? Eu sei. Porque quando ela chegou aqui foi um sucesso tão grande. Foi uma loucura. Todo mundo queria tirar foto com ela e ela veio com aquele perfume que eu nunca nem tinha sentido aquele cheio de perfume. Foda de vermelho, dama de vermelho. Dama de vermelho. E eu perguntei se vestir e tal. Ela não fala nem o nosso idioma. Não, não fala. Vamos receber com muito carinho, com muitas palmas. Ela, nossa queridíssima Val Marquinhos. Hello, hello, hello! Cheguei, cheguei. Papagaio Falante. Adorei. Adorei o nome do programa. Papagaio Falante, porque aqui a gente fala... Vocês falam muito, né? A gente fala até o que não deve aqui. Ai, adorei. Obrigada pelo convite, Sérginho, Luiz. Prazer em estar com vocês. Gente, eu já estou falando que aqui é de rica. Porque eu cheguei e tem champanhe bom, viu? Porque também se eu não tivesse, eu falaria. Se eu soubesse... Ou vou embora. Porque esse programinha que chama de Só Tem Água... O Danilo Jantilho, por exemplo... O Danilo é pão duro. Quando eu fui lá, me deu servir um pró seco, querido. Eu falei, eu me recuso a tomar... Ele falou assim, você está sendo mal educado. Eu falei, mal educado é você de me servir isso. O Danilo é pão duro. O França falou, vamos botar um sorrisal, porque champanhe de pobre é sorrisal, né? Você mistura um sorrisal com álcool. Ai, que horror. Ai, que horror. Ai, que horror. Ai, ai, ai. Fal, você veio de vermelho pra impressionar quem? Você só anda assim... Eu estava numa reunião de business, de investidor, assim, ferrenha. Eu adoro vermelho mesmo. Fal, fica em pé aqui. Fica em pé que o pessoal te vê em pé. Quanto você mede? Olha como é que ela é bonita. 1,78m. 1,78m. 1,78m, cara. O que é isso? Mas ela é linda, né? É. Você já tinha visto ela pessoalmente? Pessoalmente não, a primeira vez. Qual é a pessoa mais magra? É, está mais magra. Está mais magra. Está linda, olha. Esse vestido é... É... É da onde? Italiano. Italiano. O sapato é Louboutin. Que... Deixa eu ver. Deixa eu ver esse sapato aqui, bicho. É Louboutin. Olha, eu nunca vi um sapato. Nunca vi. Olha... Adoro Louboutin. Isso significa que se eu sair com esse sapato correndo, eu compro um Corsa? Mais ou menos. Depende do Louboutin, compra. Dá para pegar um Corsinho ainda. Eu tenho um Louboutin da Barbie. O Louboutin, então, tem essa sola vermelha. É, todo sapato Louboutin tem a sola vermelha. Tem uns falsificados aí, gente. Mas o meu não é, não. Você sabe... Quanto custa um sapato desse, Val? Ah, esse não é o mais caro. Tipo, mas tem o da Barbie, que eu tenho uma edição limitada, custa tipo 10 mil euros. 10 mil euros? Esse não, esse custa uns 3, eu acho. Faz tempo. 10 mil euros no sapato? Sim, da Barbie do Louboutin. Caraca, isso vai dar quase uns 60 mil reais, eu acho. Imagina... Caraca. Tua namorada chega e fala que eu quero um sapato. Louboutin. 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 Eu vou ter que fazer 60 shows. Você está lhe botando em mim. Mas vale a pena, mulher. Fica linda. Fica linda. Você sabe que eu conheci, né, o Louboutin. Aí ele falava pra mim assim, que os sapatos dele não é pra ser confortável, é pras mulheres serem deslumbrantes. Caraca. Como é a diferença de uma sola vermelha e uma sola preta? Ah, muita. Essa sola vermelha, ela pega os melhores caminhos, o caminho certo da vida. É, é que o design é diferente, né? Sério? Design. É, a mulher se sente mais poderosa no salto. É como se fosse o tapete vermelho colado na sola. Né? É isso? A pessoa já tá com... Estou andando direto com o tapete vermelho. É, a mulher tá com o sapato poderoso, ela não anda, ela desfila. Desfila. Val, me mata uma curiosidade. O que que é ser rica, na sua opinião? Quando uma pessoa se fala assim, essa pessoa, ela é rica. É. Então, eu falo sempre que a riqueza depende muito do padrão de cada um. Mas pra mim, ser rica é você não se preocupar com contas. Ou, você entra numa loja e não pergunta quanto é, aí você já tá rica. Só vai escolher. Você vai pra Paris numa loja bacana e fala, não quero, não pergunta, eu quero isso, isso, isso. Mas eu já tive, então eu já tive essa sensação de ser rico. Na 25 de março. Não, na loja de 99. Eu fui na loja de 99 pra só botar no caminho. É isso que eu falo, a riqueza depende muito, né? É, isso aí eu queria passar. É, tipo, depende muito do padrão de vida de cada um. Por exemplo, você vai num restaurante, se você não olha para o lado da direita, você só olha para o lado esquerdo e você é rico. Por quê? Porque você não olha para o preço, você olha só para o prato. Não, mas você já tá num restaurante bom, óbvio, né? Então, não. Não, você tá num restaurante bom, você sabe que é caro. Não, porque... Ah, você tá num restaurante de servos, servos, você sabe que é barato. Não, não, o período da... Ah, 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 depois eu que sou loira, ah, ah, ah. Não, não, mas no período da minha vida, eu só comia pelo lado da direita, bicho. Eu falava assim, me dá um prato aqui de 5,50. Eu não sei nem o que eu ia comer, bicho. Você vai ver aqui, eu não... Pelo número, né, bicho. Aí depois... Me dá um de 7,50, me dá um de 7,80. Ele não sabe nem o que eu ia comer, bicho. Agora, depois, com o passar da vida que você vai melhorando, você começa a só olhar para o lado esquerdo. Eu tenho uma história boa, né? É... Hoje eu tô, né, noiva e tal, ok. Mas antes, né... Tá noiva, né? Tá noiva aí. Noivo tá aí, hello. Mas antes, né, muito antes e tal... Enfim, eu conheci uma pessoa, não sei o que, o cara... Ele falou, ah, vamos se encontrar. Eu falei, ah, você passa em casa, a gente toma uma tacinha e depois a gente sai para jantar. Aí eu abri uma cristal, né, botei caviar, não sei o que. O cara chega com uma champanhezinha pobrinha. Aí eu olhei... Juro por Deus. Aí eu olhei, falei, hum, vai dar certo. Aí eu falei... Ele olhou o champanhe assim, eu falei, pois é, né? Aí eu falei, ah, deixa aí. Tipo assim, nem liguei, sabe? Não, você não sabe, muito engraçado. Aí eu chego aí no restaurante, ele pegou e pediu aquela champanhe, sabe? Que eu tava tomando. A cristal? É, eu acho que ele tá quebrado até hoje. O cara, na hora de fechar, falou, passem dez vezes, por favor. Eu acho que ele, tipo assim, quis mostrar, entendeu? Já aconteceu assim, você sai com um cara pela primeira vez, aí você chega assim na parada, você pede mesmo um champanhe assim, aquele de... É claro, então não me convida, velho. Você pede aquele vinho de... Pô, tem vinho de cinquenta mil reais? Não, também não. Não, também não vou exagerar, vai. Mas já rolou? Já rolou? Já rolou? Já rolou alguma situação assim que tu vai chegar e... Isso é normal, já, na Europa, já. Mas do cara, de repente, flabecita? Nunca. Não, nunca. Até porque você não pode ser assim também, né? Eu acho que o vinho é sempre o homem que escolhe. Agora, se ele me falar assim, qual champanhe você prefere, eu falo, olha, eu gosto dessa. Tudo bem pra você? O que é o champanhe bom? Essa é a pergunta. O que é o champanhe bom? Olha, gente, champanhe é só da região de champanhe da França. Champanhe, na verdade, não existe outro que não seja da região de champanhe, que é de Paris, na França. Mas assim, esse é o melhor. Aí tem a Cristal, que é mais cara, Dom Perrion. Aí temos outras hoje... Nossa, gente, há tantas que eu gosto. Mas assim, tem ótimas, mas todas são caras. Sim, o champanhe já é um negócio caro, né? Exato. O bom é caro, né? Exato. A gente trabalha, luta pra isso. Mas você sempre foi rica, Val? Não, eu era pobrinha, gente. É mesmo? Quer dizer, agora tem um chance de um dia ser rico ainda. Mas vai conseguir, só depende de você. Mas como é que foi? Como é que foi? Não, eu nasci de uma família muito pobre, muito menos. Nasci de parteira, num sítio. Sério? Não tinha energia, não tinha água encanada. Caramba. E foi muito difícil. Já passei fome, já morei na igreja. Quem já sabia disso aí? Minha mãe nos abandonou, era pequena. Eu comecei a vender cosméticos com 7, 8 anos de idade, porque eu queria um sapato e meu pai não tinha pra me dar. Não tem dinheiro. Aí eu chorei e falei, quer saber? Chorar não vai resolver minha vida, não vai me dar o sapato. Aí eu cheguei na escola. Naquela época, vou falar, tinha aquelas vestinhas de avô? A professora, eu falei, professora, o que que é isso, né? Como é que eu posso pra ganhar um dinheiro? Porque eu preciso comprar um sapato. Só tinha um pra ir pra escola. Eu andava a pé, 8km pra ir pra escola. Só tinha um sapatinho e descalço pra não sujar o sapato. Aí ela falou assim, não, isso aqui você vende, você ganha uma comissão. Eu falei, então eu vou vender. Aí eu comecei a vender cosméticos e tal. Trabalho desde meus 8 anos de idade, Serginho. Aí depois máquinas de escrever. E aí foi minha vida. Até entrar na minha transportadora dos caminhões com meu pai e meus irmãos. Que aí sim foi minha independência financeira. Que curiosidade. Engraçado. A gente tem uma ideia diferente de você, né? A maioria das pessoas não sabe a história, né? Eu sei o que é bom, gosto o que é bom, trabalho pra ter o que é bom, mas sei o quanto é difícil você às vezes não ter o que comer. Porque eu passei por isso. Você viveu isso assim de... Vivi isso de verdade, tipo... Então você foi uma pessoa muito pobre. Muito pobre, muito. De falar hoje, o que eu vou comer hoje? A gente não tinha energia, não tinha água em canal. Você tem noção? A gente tomava banho na Cachoeira. Aonde foi isso? Na Caixa São Pedro, no município de Apucarana. Então você foi bem uniu, você foi uma pessoa pobre... Muito pobre, mas muito. Juntei uns sapatos. Eu tinha um pra tudo, pra ir pra escola, pra ir pra igreja. A minha avó foi uma pessoa que cuidou muito da gente quando a minha mãe foi embora. E minha avó é uma pessoa muito católica, muito religiosa. Ela nos ensinou isso, sabe? Sempre Deus no coração. E isso me fortaleceu muito. Nos momentos mais difíceis da minha vida, tipo... Eu sempre tive muita fé que eu ia sair... Eu vi um avião no céu e falava, um dia eu vou voar. Um dia eu quero conhecer o mundo. E isso foi me dando forças pra sair daquela vida. Que coisa de interesse. E você tinha... Falaram que você criou seus irmãos. A sua mãe acha que se afastou de vocês. E você que assumiu a casa. Isso aí é verdade, certo? Sim, minha mãe foi embora. E eu acabei sendo mãe dos meus irmãos. Mas como foi embora? Ela morreu? Não, ela arrumou um homem e outra pessoa e foi embora. Nos abandonou. Ah, foi assim na família? Foi. E seu pai? Eu tinha 8 anos. E você tinha 8 anos de idade? 8 anos. E você tinha quantos irmãos? 3. Tem 3. Menores que você? Um mais velho e dois mais novos. E aí você... E aí eu parei de estudar quase um tempo pra cuidar deles. Porque eu tinha que limpar a casa, cuidar do meu pai, levar almoço na roça. Ser a dona da casa e cuidar do meu pai, que ele começou a beber. Foi uma fase difícil da gente. E minha avó que dava um pouco de apoio ali e nos ajudava. Mas, tipo assim, eu não tinha mais tempo pra brincar, não tinha mais tempo pra mim. Eu tinha que cuidar da casa, dos meus irmãos, porque eu tinha dó de ver eles daquela maneira. E, às vezes, pedir pra vizinho, sabe? Tipo, não tem o que comer em casa. Pedir pro vizinho ajudar. Então, você viveu mesmo. Você sabe o que é uma miséria, né? Você sabe que tem necessidade mesmo. E hoje, como é que você encara isso, assim, quando você vê uma pessoa que vive isso? O meu pai até fala sobre isso. Eu nunca fui uma pessoa de reclamar. Porque as pessoas, às vezes, eu falo sempre que não é o que você tem, de onde você veio, que vai definir quem você vai ser. Eu nunca fui de reclamar. Ai, minha mãe abandonou. Ai, eu não tenho nada. Eu não vou ser nada. Não. Eu encarava aquilo e falava, eu vou ser alguém. Eu vou sair daqui. Eu lembro que não tinha faca, né? Naquela época, tipo, comer de faca. Que isso? Nem tinha... Só tinha uma grandona pra cortá-la. E eu queria comer de faca, porque eu não queria sujar as mãos. Tipo, era uma coisa minha. Eu falei, eu vou sair daqui. Eu vou pegar aquela faca enorme e começava, sabe? Eu mesmo sozinha. Então, eu falava assim, Deus, muito obrigado. Eu era muito grata. Grata por ter saúde. Grata por aquele dia. Mesmo que seja cansativo. E as pessoas esqueceram de agradecer hoje em dia. As pessoas têm tudo hoje e não agradecem. E é isso. Você é religiosa? Eu sou religiosa, mas eu não sou, tipo... Assim, eu acredito em Deus. Eu vou na igreja, acredito em Deus. Mas eu não sou daquela pessoa que fica 24 horas... Sabe? Eu acredito em Deus e depois vai lá e ferra o outro, entendeu? Porque tem muito disso, né? Você fala, eu acredito em Deus, mas continua fazendo maldade. Eu tenho Deus muito forte na minha vida. Muito forte. É uma coisa assim que sempre, quando eu tô mal, eu falo, ai Deus, me ajuda. Deus é meu pai. Deus nunca vai me abandonar. E nunca me abandonou. E isso me deu mais força pra ser o que eu sou. Tipo, eu vou lutar... Tipo, quando eu ia pra escola, alguns pais buscavam as filhas porque tava chovendo, tinha carro. Eu falei, eu nunca vou depender de homem, de pai, de ninguém. Eu vou ter o meu carro. E isso foi me motivando. Foi projetando, né? Me motivando. E assim... Eu falei, eu vou ter o meu dinheiro, o meu carro. Eu não quero depender de ninguém. E isso foi me dando força. Força, eu vou trabalhar, eu vou lutar. E o impossível pra mim não existia. Se a pessoa quer falar pra mim assim, ah, você não pode. Aí, querida, eu posso. Quando falavam não pra mim, pra mim era assim. Ah, não pode. Você não consegue. Aí, eu consigo. Por que não? E isso foi mais forte, mais forte. Olha, e fui abrindo meus caminhos. E não reclamava, não, viu? Às vezes, porque eu tava com fome, não reclamava. Quando foi o pulo do gato, assim, por exemplo? Com a minha transportadora. Eu juntava dinheiro dali. Porque eu comecei assim, eu comprava 10% de um caminhão do meu pai, do meu primo, do meu tio, 10% de um caminhão de frango. Aí, comprava mais 15. Até conseguir comprar um caminhãozinho. Aí, sei lá, participava de um concurso, ganhava um dinheirinho ali, uma moto, aquelas coisas. Miss Paraná, Miss... Juntava, dava dinheiro meu pai vestido com um caminhão. Até que eu vi que todo meu dinheirinho que eu tava, tava ali nos caminhões. Eu falei, gente, eu tenho que fazer ganhar dinheiro agora. O que é que eu fiz? Falei, pai, eu quero ir pro Mercosul, quero ganhar em dólar. O que que é isso, minha filha? Você tá louca? O que que é isso, dólar? Falei, não, eu vou fazer... Aí, na época, eu lembro que eu pesquisei que a gente tava assim... A gente exportava frango muito pra Argentina. Tava em alta. E de lá, a gente trazia frutas, até hoje, né? As melhores frutas, maçãs, peras, o CEA GESP, da Argentina, a gente trazia pro CEA GESP. E do Chile, a gente trazia pescados, vinhos e tal. E eu queria entrar no Mercosul. Só que era muito difícil, muito. Assim, uma transportadora tinha que ter 30 caminhões. Na verdade, eu tinha um. Aí, eu falei, eu preciso ter o permisso internacional. Custava, tipo, 100 mil dólares um permisso internacional. Eu falei, eu não vou pagar, não tenho dinheiro pra pagar. O que que eu fiz? Peguei um avião, fui lá pro Ministério de Transportes em Brasília. Bati na porta lá, falei, eu preciso de um permisso. Pra trabalhar, né? Aí, eu fiquei uma hora, tomei tanto café, uma hora esperando um, esperando o outro. Até que alguém pudesse me informar. O que que eu preciso ter? Não, eu preciso ter 120 toneladas. Falei, então, não são 5 ou 6 caminhões, são 120 toneladas. Mas eu posso colocar vários caminhões pequenos, velhos, né? Depois eu compro. Aí, eu fui, cara. Fui dali, fui daí, voltei de novo. Aí, eu consegui 120 toneladas de vários caminhões velhos. Aí, eu cheguei lá e falei, tá aqui, 120 toneladas. Aí, o cara falou assim, Val, mas os caminhões não vão pra Argentina. São muito velhos. Falei, não, mas sabe o que que é? Eu vou vender depois. Primeiro, eu consigo o permisso. Depois, eu vendo, eu compro os novos, entendeu? Aí, o cara me deu o permisso. Você já tinha essa visão assim de falar? Já, eu queria pensar em ganhar em dólar, não queria trabalhar no Brasil. Porque no Brasil, o transportador, olha, é uma classe que não é priorizada, não é respeitada, porque tem insegurança, as estradas são ruins, os motoristas são assaltados a todo tempo, a gente, o frete é ruim. Você não quer trabalhar no Brasil. Eu quero trabalhar no Brasil. O teu objetivo era aquele negócio, eu quero ganhar meu primeiro milhão de dólar, assim, você tinha essa coisa do primeiro milhão? Não, eu queria um milhão, eu queria 10, 100 milhões. Não queria um milhão, não. É a mesma coisa, eu queria ser independente, Serginho. Eu não pensava no valor em si. Eu queria poder viajar, ter minha vida. Eu pagava um plano de saúde para minha avó desde os meus 13 anos de idade. Eu falei, eu quero dar uma vida melhor para minha avó. Eu quero dar uma vida melhor para meus irmãos. Eu não pensava em valores. Eu queria ser independente. Fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, sem depender de ninguém. Aí, até que eu consegui meu primeiro contrato. Na época, foi com a Sadia. Até essa parte, para mim, foi muito importante. Porque, na época, a Sadia só contratava transportadores que tinham mais de 30 carretas. E eu cheguei lá, eu marquei uma reunião com o gerente de transporte. O nome dele era Rogério, lembro até hoje. Primeira pergunta que ele faz. Quantas carretas você tem? Eu falei, quantas você precisa? É inteligente. É inteligente. É inteligente. De loura, ela não tem nada, né, verdade? E aí, começou... É, faz de loura, piada de loura. Foi no alvo, né? Aí, tá, ele... Foi, foi e tal. Aí, passou uma semana... Eu até treçoava. Eu só tinha uma. Aí, ele me ligou. Ô, Vardirene. Tô precisando de dois lá, carretas em Chapecó. Falei, querido, você não sabe. Deu uma nevasca no Chile, a cordilheira. Tô com 15 caminhões lá, parado na cordilheira. Mas eu tenho um pra te mandar agora. Pode ser? Você só tinha um. Você só tinha um. Cara... Aí, foi um. Aí, eu liguei pra ele e falei, Rogério, é o seguinte. Sabe essa transportadora pequenininha que tem aí? Três, quatro caminhões? Então, se quiser mandar pra mim, porque eu adianto o pagamento pra eles, eu agrego eles na minha transportadora. E eu também te ajudo aí. Você tem um negócio do seu esporte, lazer. Eu te dou uma... Né? Eu te ajudo. Eu te dou umas camisetas aí do seu clube lá, aquele negócio de futebol. Aí, ele foi mandando as carretas pra mim das outras transportoras pequenas. O cara tinha cinco, dez. Em seis meses, eu tava com oitenta carretas de agregados. Que isso, cara. Aí, eu comprei mais vinte minhas, mais trinta. Nunca pensou em fazer um filme assim, porque você tem uma história. É, lógico. É uma história, realmente, que eu tô até meio de boca aberta. Eu não sabia dessa história. É. Porque a gente conhece a Val, aquela lua, 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 lua. Do Mulheres Ricas, né? É. Porque, na verdade, eu fiquei muito taxada de Mulheres Ricas. Ai, é fútil. Ai, não sei o que. A mulher que toma champanhe foi criada. Quem fala isso que não conhece a minha história. É, assim, eu sei o que é bom. Gosto do que é bom. Porque eu aprendi. É muito fácil, entre aspas, você, quando você tem condições, de você estar num mundo vivendo melhor, apreciar um bom champanhe, um bom modelito, estar em lugares bacanas. Mas eu sei os dois lados da história. Eu sei como é ser pobre e eu sei como é ser rica. E, assim, já quebrei. Perdi tudo. Em 2000, a minha concessionária, fui me envolver com concessionária de carro, de importados. Quebrei. O dólar explodiu. Reconquistei a minha vida tudo de novo em 2001, aqui em São Paulo. É mesmo? É. Eu tenho uma história de vida. Porque o Brasil, né? A gente não tem muita segurança, infelizmente, o empresário no Brasil. A gente precisa driblar situações. Eu falo que ser empresário no Brasil, quem é empresário no Brasil, o cara pode conseguir tudo. É. Porque é muito difícil ser empresário. As leis não ajudam. Tipo assim, aí eu mexi com carros importados. O dólar subiu porque o presidente falou uma merda. Desculpa falar. Caramba. Aí, cara, você fica lá cinco meses com prejuízo, um ano. É complicado. Então, assim, ser empresário no Brasil não é fácil. É. Eu admiro as empresas que estão aí há 30 anos, 40 anos, porque é muito difícil. A gente não tem estabilidade, a gente não tem segurança jurídica, a gente não tem segurança no país. Quando você quebrou, como é que você se levantou? Até bom as pessoas aí que estarem vindo aqui. Olha, gente, eu quebrei. Muita gente tá quebrada. Perdi tudo. Muita gente perdeu tudo. Tive o nome sujo. Imagina uma menina já com vinte e poucos anos, já tinha carro importado, morava numa mansão. Quebrei, perdi tudo. Meu nome foi pro CEPROIC, Serasa. Eu lembro que até hoje uma funcionária trabalhava comigo há muito tempo e falou, e agora, hein, Val? O que você vai fazer? Eu olhei e falei, olha, Londrina é grande, né? São Paulo é maior. E o mundo é maior ainda. Eu olhei pra cima e falei, eu sei o que vou fazer. Eu vou reconquistar tudo de novo. Isso foi em 2000? Em 2000. Você quebrou de quebrar? Quebrei. Sobrou tipo, sobrou um carro, minha casa empenhorada. Eu vim pra São Paulo, eu tinha um carro, um esportejo que eu odiava. Andava com BMW. Gente, só o que sobrou. Um esportejo. Aí, o que que eu fiz? Eu vou fazer o que eu sei... Como que eu pensei? Eu vou voltar a fazer o que eu sei melhor. Eu sempre fui uma boa gestora de marketing, de comercial, da minha transportadora. Eu voltei, peguei e montei meu escritório no Ceasa. Trouxe meus dois irmãos. Vocês vão cuidar do operacional. Eu vou montar meu escritório aqui e vou refazer a minha vida. Foi dois anos, eu tava refazendo a minha vida, já tava morando nos jardins, já tava tipo, milionária, de novo, muito mais do que eu tinha perdido. Menos de dois anos. Aquele apartamento que eu fui lá... Meu, eu comprei com o meu dinheiro, com as minhas carretas. Aquele apartamento deve custar de 40 a 50 milhões ali, no mínimo, né? Sim. Sim. É uma coisa de, realmente, ali... Graças a Deus. Ali não ganhei de pai de ninguém, não. Foi trabalhando mesmo. Não ganhou de marido, não ganhou de nada. Não, querido. Foi você ali mesmo. Marido nem paga... Ex, né? Não paga pensão há quatro anos, dependendo de ex-marido. Mas é legal você falar essas coisas. Por quê? Porque o Brasil tem essa cultura de a pessoa se dar bem e não falar que se deu bem, né? Tipo... Tem medo, né? É que é cultural. Ninguém gosta de falar em dinheiro aqui. É cultural. direito federal, não sei o quê. Isso tinha que melhorar, né? Seu dinheiro... Aliás, até esses impostos, essas coisas tinham que melhorar para o empresário. Para o empresário poder pagar o imposto dele sem ser... E falar, olha, eu comecei do zero, eu estou ganhando tanto. Hoje, nos Estados Unidos, as pessoas falam... O mundo inteiro fala com naturalidade quanto eles ganham. Sim. Porque eu não estou roubando de ninguém. É lógico, lógico. Hoje você se tornou, por exemplo, em 2000 foi a grande virada. Até... Não, de 2002, né? Porque em 2000 eu estava quebrado. O que é que você ficou rico? O que é que você ficou rico? O que é que você falou assim? Eu fiquei rica. Em 1900 e quanto? Não, com a Valmar, eu já... Eu era menina, com 20 anos, já estava muito bem de vida. Estava rica? Com 20 anos? Já, já, já. 20 anos. A gente não sabe nada disso. A Valmar foi uma das maiores transportadoras do Brasil, do Mercosul. A gente fazia Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. E era sua? Só a minha, querido. Você? Só a minha. Eu tinha 99%. E meu irmão que eu ajudei ele. Mas nunca foi só a minha. Só a minha. Sozinha. Eu e Deus. Meu pai não quis entrar. E meu irmão também não. Então com 20 anos você era rica? Já era rica. Para os meus padrões, já era rica. Rica o quê? Você tinha quantos milhões de dólares? Não. Tinha tipo 30 milhões. Era rica? Era rica, com certeza. É. Aí você veio vir em 2000? Não, aí em 2000 eu fui me envolver com concessionária, de carro importado, uma marca aí que não vou falar. Claro. Aí abri duas concessionárias, aí o dólar, pá, quebrou 70% da rede. Aí quebrou. Aí começou a vender as coisas todas. Tive que vender tudo, né? Também já quebrei, já levantei. É a vida. Eu quebrei ontem. Gente, uma coisa eu vou falar para quem está mal. Não tenha vergonha se você está num momento ruim da sua vida. Porque isso passa. Isso passa. Não tem que ter vergonha. Cara, eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu quebrei. Qual é o problema? A vergonha é de quem rouba, de quem mata, ou quem mente para ganhar as coisas. Eu não tenho vergonha de falar que eu quebrei. Eu quebrei com meu dinheiro, eu quebrei. E posso falar, prefiro ter quebrado aos 20 que quebrar aos 50, aos 40, aos 70. Porque agora também, se você falar que tem ouro, você vai ali e traz para mim. Porque eu não vou, não. Está vendo, pessoal? Vocês estão em casa aí. O pessoal que eu estou devendo, estou quebrado. Qual o problema? Agora é assim. Não vou pagar não. Agora o problema é dele, né, Marcelo? Você sabe que a gente está num assunto aqui que é muito interessante, porque muita gente está nos vendo agora, depois está passando por alguns momentos. Difíceis, né? Com essa pandemia, tem gente que fechou a loja, que fechou o restaurante, que fechou o seu negócio. Outro dia eu conheci um cara que virou Uber, porque ele era diretor de uma empresa, a empresa quebrou, perdeu o emprego, ele falou assim, eu tenho que sustentar a minha família, e ele virou Uber. Eu tenho um amigo de um salão. Não é delegrindo o Uber. O cara era um diretor. Tem que se virar, né? O cara estava me levando no Uber. Ele falou assim, hoje eu sou de Uber. Amanhã eu vou voltar a ser diretor. Exato. Mas ele virou, vou arregaçar minhas mangas para sustentar a minha família. Então, se você está falando, de repente a pessoa não pode perder a sua essência. Esperança e nem sua essência. Não, a pessoa não pode perder a sua essência para tentar subir na vida novamente. É aquele negócio, não pode tirar ninguém de cima, pode colocar para baixo. Sérgio, eu falo mais, todos nós nascemos puro, não é verdade? É verdade. O mundo vai te tirando o que você tem de melhor, que é a sua essência. Eu luto todos os dias para não perder a minha. Eu quero ter sempre a essência da menina, do interior, entendeu? Que tudo, acreditar em tudo e ter aquele coração bonito. Quando você entra, você perde sua essência, você perde o melhor da vida. Você perde o melhor, você entra na vala comum, você é mais um. É, Jean-Jacques Rousseau dizia, o homem nasce bom e a sociedade transforma. Você nasce uma pessoa boa. Eu não deixo ninguém me transformar. A sociedade vai te transformando. E eu tento, todos os dias eu luto para não me deixar, perder a minha essência. É engraçado, Luiz Franco, que as pessoas que não conhecem, por exemplo, quando eu falei assim, vou te levar a Val. E a Val? Umas pessoas te amam. Xampão. Outras pessoas falaram. Ah, fútil. Ela é fútil. Ela é porra, meu irmão. Ela é bodeira riqueza. Mas ninguém conhece ninguém. Ninguém conhece a Val. É que ó, vou te falar. É a Val das dicas de milhares. Ninguém sabe essa história. O ser humano tem um defeito. E é 80, 90% da população. Eu falo que o ser humano é igual a boiada, igual um boi. Onde um boi vai, a boiada vai atrás. É. Eu estava em uma fila no aeroporto uma vez, em Buenos Aires. Estava com a minha transportadora. Eu morei lá dois anos. Aí, cara, tinha uma fila enorme aqui. E tinha três pessoas entrando aqui. Não tinha ninguém. Aí eu olhei e falei, por que eu vou ficar aqui? Mas ninguém tinha coragem de ir ali. Eu fui e veio todo mundo atrás de mim. Então, eu falo sempre assim. É verdade. As pessoas... Ah, opinião de todo mundo. Então, eu vou na opinião de todo mundo. Ah, o Serginho não presta. Ah, todo mundo está falando que ele não presta. Então, ele não presta. Eu vou na opinião de todo mundo. Eu não. Deixa eu ver a história dele. Antes de você julgar. Agora, você é igual uma boiada? É. Você não tem opinião? Você vai na dos outros? É verdade. Então, quando eu falo isso para mim, juro que eu não ligo. Estou nem aí. Acho que está até bonitinho. Fala, cara, o cara não sabe. No Mulheres Ricas, a gente ficou no primeiro lugar nos trends, no Twitter, não sei o quê. Ah, é a Val, é a peru. Eu dava risada, porque eu sei da minha história. É, você tem que... E também, eu não julgava as pessoas, porque elas não sabem da minha. Então, às vezes, por elas não saberem, elas falavam aquilo, entendeu? Teve umas treta lá na Mulheres Ricas, né? Muitas, né, querido? Muitas treta, né? Normal, né? Com a Andréia, não foi com a Andréia? Ah, é? Que rica de pensão. Andréia, mulher do... Esposa do Carlos Alberto de Nobre. Você sabe que ele veio me pedir para não falar mal, né? E ele pediu? Pediu! Falei, cara, mas eu não falo mal, porque essa mulher é muito chata. Aí, depois, ele voltou. Pode falar, Val. Foi, foi. Falar mal não, entre aspas. Não, porque ela se achava. Ela era chata, irritante. E, assim, eu não gosto de ninguém chata. Ela tratava mal os funcionários. Eu não admito. Alguém tratar mal, alguém perto de mim, querido, eu não admito. E ela era chata, se achava. E, assim, ela nem era. Porque mulher rica é mulher rica com o dinheiro dela. Não é com pensão. Hello. Mulher rica. Mulher rica. Mulher rica. Mulher rica. Mulher rica. Mulher rica. É com o dinheiro dela. É com o dinheiro dela. Que ela fez. Você nunca foi casada com ninguém rico e... Já. Já. Mas eu tenho o meu dinheiro. Já tinha o meu dinheiro. Eu fui casada com uma pessoa rica. Tudo bem. Mas eu também já era uma pessoa rica. Entendi. O pai dos meus filhos era um homem rico. Ok. Mas eu também. Mas muito antes dele, eu já tinha. Já era rica. Já tinha. Eu pagava meus versatia. Viajava o mundo. Eu... O meu padrão de vida já era rica. E vem cá. Com quem ficou a tal da lancha que quando você separou e uma confusão? Mas sempre foi mim. Eu que paguei. O ordinário não pagou. Eu fiquei com os boletos e paguei. E a lancha... Tá comigo até hoje. Aliás, já peguei outra já. Eita. A lancha... É iate, querido. Não é lancha. É iate, porra. É porra. Eu vou ensinar ele. Quantos pés? Quantos pés tem esse iate aí? É 60, mas eu quero trocar por uma 80. Cara, que é grande pra caramba isso aí. São três suítes. Mas esse iate era do teu e do teu marido, né? Não, nunca foi. Ele não pagava nada? Não. Aí quando separou... Não, a gente separou... Não, a gente separou... Não, para, para, Val. Não é possível. Nós separamos bem na hora que a gente comprou. Hã? Aí eu fiquei com os boletos e ele não pagou. Tive que pagar. Mas saiu da imprensa, né? Lancha, não sei o que... Saiu. Saiu. Mas eu que paguei, senão eu tinha tomado, né, querido? Aí ele não quis pagar... E tu tem o iate até hoje? Tem o iate? Graças a Deus. Mantenho ele lá. Tá comigo. Mas é maior do que o do Roberto Carlos? Não, o do Roberto Carlos é velho, né? O meu é novo. O Lady Laura? O Lady Laura foi o... Quem comprou o Lady Laura foi o... O Gustavo Lima, né? O Gustavo Lima comprou o Lady Laura? Comprou. E o teu iate é maior do que aquele do Roberto Carlos? Não, é menor. Só que é mais novo, né? Não gosto de coisa grande e velha. Coisa grande e velha. Prefiro menor e mais moderno, é isso. O que o cara tem que fazer? Por exemplo, você hoje tá noiva, né? Uhum. O teu noivo é rico? Não. É clássico. É empresário. Bacana, né? Mas não é bilionário. Vocês que estavam perguntando. Mas é um cara bacana. E como é que o cara chega? Se o cara é um cara normal, como é que o cara chega pra convidar a Val pra sair, pra conquistar a Val? É verdade, mano. Porque, meu irmão, posso falar uma coisa? Porra, mano. O cara já tem que pensar assim, peraí, ó. Só aquela roupa que ela tá ali, já foi 50 shows nossos aí. Já? Isso é louco, velho. Já foi o bagulho... Aquele tal do Lebotin. O Lubotin. O Lubotin aí, velho. E o cara chega e fala, pô... Como é que você conheceu? É tão difícil. Não, o Thiago e nós conhecemos com um amigo em comum. E eu tava almoçando no Jair. Ele chegou lá com esse amigo em comum. Aí a gente começou a conversar. Depois de dois meses, eu saindo pra almoçar, pra jantar. Ele é empresário também. Tem uma construtora. E rolou. Mas, assim, é difícil isso, Sérgio. Porque, às vezes, a pessoa tem um monte de dinheiro. Eu não busco isso numa pessoa, num homem, né? Eu tô falando. É complicado. Porque relacionamento é tão difícil de julgar. O cara tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas que tem que ter educação. Tem que rolar aquele clima. Tem que ter aquela... Né? É difícil. Não é porque a pessoa é bilionária, é milionária. Mas, assim, tem que ter interlocução, né? No mínimo, né? Porque, pra conversar comigo, eu sou muito inteligente. Desculpa, né? É, é lógico. A cara dele. Eu tô aqui. Entendeu, Luiz? Eu também tenho que entender, mas como é que vai fazer o negócio daí? Eu tô... Luiz, ajuda ele, Luiz. Eu tô indo no psicológico dela. 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 Por que você vai conhecer, Mara? Você vai lá no Gero? É. Exato. Aí você tá lá no Gero. Você já sabe que você vai encontrar uma pessoa. Aí tem que mandar um vinho e tal. É, aí você fala. Aí eu vou ver se você me agrada. Tipo, vou ver se a conversa é inteligente, se a pessoa pode conversar. Porque tem que... Porque, às vezes, o cara pode ser tudo isso e não rolar nada. Você olha e fala... Ai, não. Mas que tipo de assunto que te interessa? O cara chega em você e fala... Tem que saber. Depende. Depende do tipo. Você gosta de conversar sobre o quê? Sobre política. Sobre viagens. Sem empresas. Sobre comida. Sobre o que você gosta de conversar. Não, eu gosto de viagem, negócios, business. Criptomoedas. Criptomoedas. Você investe nisso, né? Também. Já investi. Se o cara chegar pra você e falar assim... Vamos na Disney. Aí, pô... Vou fazer o quê? Não, eu vou com os meus filhos. Não, eu vou... Vamos até a Disney, fala. Eu vou com os meus filhos. Quando eu vou ler na Disney, você... Não. Pelo amor de Deus, né? Falou... Vamos ali no braço comigo? Não, né? Para os negócios ali. Não, né? Que viagem que o cara tem que falar? Qual é a frase que o cara tem que falar? Vamos pra Grécia? Ah, tudo bem. E aí? Você conhece bem a Grécia? Eu estive lá há pouco tempo. Ai, que legal. Paris. Ah, você fica no Plaza. Ah, bacana. Por aí vai... É outro nível, né, Valerda? É outro nível. Fica na tua Bahia. Tu fica bem. Tu vai. Luiz França. Agora... Chega lá. Não. Você tem namorada? Tem, tem. Quanto tempo já? A Bahia do Big Brother. Tem. É? É a Bahia do Big Brother. Quanto tempo? Ah, uma semana. Só? Oh! Mas então é namorada. Tá feificante. Não é? Não, não. Namorada tem que ser depois de três meses pra ver se passa. Tem isso? É, claro. Depois de três meses e continuar é namorada. É um mês que eu fiz com uma pessoa, ela fiz com a outra. São quatro pessoas namorando em dois corpos. E às vezes... E às vezes ela tem o segundo da pessoa que ela tá inventando. É, né? Mas só uma semana você tá namorando? É, não. A gente tava dando uma saidinha e tal. E a gente resolveu... O que que é dar uma saidinha? Desculpa. É, você sai um dia ali. É, você sai um dia ali. Pra almoçar? Pra jantar? É, pra jantar. Mas já pegou? Vai no Habibs, já. Já pegou? Já. Mas a mulher tá tão fácil hoje em dia. Já pega assim uma semana? Não, não. Não, não. Dois meses, no mínimo, a mulher. Dois meses. Cada um, cada um, querido. Você que pega as piriguetes. Eu não sou piriguetes. Vem cá. Tu vai falar pra mim agora que o teu noivo tem dois meses. Pergunta pra ele. Pra fazer um iaia, pra fazer um glú. Sim. Foi. Chama ele aqui que ele vai falar. Cadê? Cadê? Pode chamar ele. Pode chamar. No mínimo, dois meses. Dois meses pra fazer um glú. No mínimo, claro. Pra fazer um iaia. Óbvio. Ah, essa champanhe tá fraca, então. Aí você vai passar dois meses. Mas é a opção de cadê um. Dois meses? No mínimo. Mas, Val, você vai passar dois meses conversando com a pessoa. Tentando, vai ficar mais legal. Aí você fica e fala, não é legal. E aí? Dois meses você investiu sua vida? Não, mas calma. Dois meses. Um mês você começa a sair com a pessoa. É, tá. Se um mês, tipo, você já viu que não deu liga, você cai fora. Tá, mas às vezes dá liga na conversa. Não, não. Porque o homem, às vezes, só quer pegar. A mulher é boba. Mas tu deu liga. Você sabe, vocês dois são homens. Hello. Aí o cara pega a mulher no dia e fala, não lembro nem o nome da mulher. Ahaha, queridinho. Nananina não. Não, se tiver... Nananina não. Pode ser. Se tiver pedido, a gente lembra. Olha lá. Eu tô fora. Eu tô fora. Então não é comigo. Não vai rolar. Prefiro fazer sozinha. Nananina não. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Foram dois meses com o Thiago. Dois meses e meio. Pode chamar ele aí. Pode chamar. Não sei chamar agora não. Que bom que eu chamo. Fala, fala. Eu falo a verdade. Fica, eu sei que tu é agora santa. Agora virou santa. Nunca fui santa. Virou santa agora. Não, mas... Peraí. Nunca fui santa. Eu gosto de me entregar pra uma pessoa que eu já tenho um envolvimento. Mas demora dois meses. É muito tempo. Ué, por que não, Serginho? Claro que já aconteceu alguma vez. Sei lá. Mas assim, eu não sou assim. Eu não sou. Juro, eu não sou. Já aconteceu malandro. Não, de adolescente. Mas não é essa questão. Eu não sou assim. Tem mulher que é. Eu prefiro curtir uma pessoa, sair pra jantar, ver se rola. Não gosta de... Peraí, vou falar uma coisa pra você. Você não sabe se o cara toma banho. Você não sabe se o cara tem alguma coisa. Como é que você já vai deitar com o cara? É nojento. Você vai ver o cara... É verdade. Eu imagino a Val fazendo amor, é uma playlist. Vamos lá, que perfume que você usou. Você tomou banho? Você tomou banho. Não, gente, eu não faço isso. Mas eu tô falando assim, a mulher hoje em dia... Cabelo com shampoo. Shampoo é vagabundo. Shampoo é vagabundo. Gente, tem que se valorizar. A mulher hoje tem que... Olha, tudo bem. As pessoas, as mulheres hoje, elas confundem liberdade com algumas coisas. Não é botando os peitos na boca do cara, mostrando a bunda. Tudo bem se você quer fazer isso. Eu não sou assim. Eu acho que a pessoa tem que se valorizar um pouquinho mais, se resguardar. Tipo, você vai entregar pra uma pessoa, você não tá entregando só seu corpo. É sua energia, seu sentimento. Eu sou assim. E eu posso te falar, eu não me arrependo. Eu não tenho, tipo, tesão porque o cara é bonitão ali e vou dar pra ele. Não vou. Hello. Não, vai ter que pagar muito champanhe. Então, mas aí que tá, o cara, o cara passou dois meses. Problema é dele. Champanhe, investimento alto. Exato. Aí chega e fala, hum, não deu certo. Depois de dois meses, velho. O cara, mano, quebrei. O problema é dele, eu conheço. Quebrei. Se ele tá, se ele tá doido. Quebrei, mano, dois meses. Ou o cara apaixona, ele cai fora. Ele cai fora. Mas é verdade. Mas, cara, tu conhece um cara, vamos lá. Aí você sente uma atração também pelo cara. Você, como mulher, você sente vontade de beijar o cara. Ah, beijar, tudo bem. Aí você beija. Beijar, sim. Aí sentiu aquela liga do beijo, que é normal. Sim, ok. Aí você sente aquele tesão de mulher, que você é uma mulher. Óbvio. Aí você fala, porra. Ok, é ótima essa sensação. Aí você fala. É ótima. Aí você faz o jogo, você faz aquele jogo. Eu não faço o jogo, eu só não quero terminar. Eu não quero me entregar, assim, meu corpo. Eu não quero. Eu quero ficar só naquilo, tá bom pra mim. Mas tu acha que... Eu quero conhecer ele mais pra ver se vale a pena eu realmente fazer aquilo. É isso. Então, você está com vontade, mas você segura a onda. Eu seguro. Porque se eu der pra ele, de repente... Não é isso se eu der pra ele. Não, eu não penso nele. Eu penso em mim mesmo, na verdade. Eu tô... Agora falando sério mesmo. Eu sou uma mulher independente, se eu quiser fazer... Eu, tipo... Eu quero ter certeza que aquilo vale a pena pra mim. Eu quero ter certeza. Eu quero conhecer um pouco mais. Porque às vezes aquele tesão, aquele momento... Ai, depois você toma... Sei lá, tchau. Não tem graça. É muito... É muito tipo... Ai, gente. Como é que eu falo? É muito frio o negócio. Eu não quero. Olha meu garçom aqui. É o iayé. O iayé. Adorei o iayé. O mister iayé. É. É uma coisa minha. Eu não quero. Eu até entendo. Eu não quero. E o cara tem que respeitar. Se não respeitar, não vale a pena também. Tchau. Tem que respeitar. Do tipo você ficar dois meses aí saindo e aí depois... Ah, não vai rolar. Já. Já? Caramba. Já aconteceu esse transar com a pessoa e falar assim... Ih, não quero mais. Nunca mais. Esse cara não foi legal. Não, eu sou difícil, Serginho. Não. Você falar... Ih, transei a primeira vez... Mas, cara, eu vou te falar... Tipo, quando eu era adolescente. Eu tive um ex-noivo que eu... Eu falo que eu não passei no curso de noiva, né? Eu não passei. Por quê? Por quê? Não passei, gente. É sério. Porque quando você é católico, você tem que fazer o curso de noiva. Ah, tem um curso, né? Tem o curso de noiva. Aí, o curso de noiva funciona assim, né? O doutor Vinícius. Deixa ele lá. Ele mora em Niterói. Nunca mais o vi. Eu tinha, sei lá, 19 anos, gente. Aí, o curso de noiva é o seguinte. É pra você... Eles falam tudo de ruim nesse curso. Certo. Aí, o cara fala assim... Ó, primeira pergunta do padre. Você tá casando por quê? Aí, ele falou... Porque eu quero ser feliz. Já tá errado. Você tem que casar pra fazer ela feliz. Eita! Aí, o padre fala assim... Tá vendo esse rostinho bonito aqui? Passando mal no meu rosto. Daqui a pouco, ela vai tá velha. Você quer ter filho, né? Caramba! Aí, o cara fala assim... Se os teus filhos nascer com um problema com síndrome de Down, você tá preparado pra isso? Meu, o cara começa a falar tanta coisa... Só botando problemas as situações. Não, mas posso falar? É importante. Porque, às vezes, a pessoa tá naquele... Você é muito jovem, né? Aí, você fala... Ah, é tudo bonito. Você pode ter N problemas. Você tá preparado pra isso? Aí, no segundo final de semana... Juro por Deus... Com convite, já tudo distribuído, tudo... Eu entrei no carro. Uma coisa eu aprendi. É melhor você ficar vermelha cinco minutos que uma vida inteira. Eu entrei no carro. Falei, Vinícius... É o seguinte... Você é o cara certo, mas na hora é errado. Eu não quero mais me casar. Cara... Que isso, cara? Juro. Por conta do curso. Do curso. No curso que te abriu a... Porque eu vi que eu não tava preparada pra aquilo tudo. Entendi. Eu queria conhecer o mundo. Eu queria viajar. Eu queria... É... Tá vazando o áudio aqui. Trabalhar. Tá vazando o áudio de vocês, ó. Entendeu? Entendi. Tá vazando o áudio de vocês aqui, ó. Aquilo fez você abrir... Foi! E falar, não, não vou... E eu... Gente, com essa porta da igreja eu falei, não. Nossa! Mas eu fiquei... Ele foi muito homem. Ele falou assim, só vou te pedir uma coisa. Você nunca mais me procura. Porque eu te amo tanto e nunca mais quero lhe ver. Cara... E eu nunca mais procurei ele também. Isso quanto tempo antes do casamento? Tipo, dois meses. Nossa! Com convites, tudo. Nossa! Mas eu não tava preparada. Gente, eu tenho que ser honesta. Porque eu ia fazer ele infeliz. Era muita informação. E se alguma coisa daquilo lá acontecesse? Fora os depoimentos dos casados ainda. Que tem os depoimentos dos casais. Eu falava, cara, eu sou muito jovem pra assumir uma puta responsabilidade dessa. É, que você tinha 19, né? Até pra ser mãe. Eu não quero. Eu amo você. Mas não é agora. Eu não tô preparada pra casar. E eu falei, não. Quase. Não perda o altar. Caramba! Deve acontecer muito disso. Bilice, se você casou, olha, tudo de bom pra você. Você foi um cara super bacana, viu? Hello! E a Val é uma mulher bonita. Você deve ter sido muito cobiçada. Você deve ter sido... Agora, esse programa aqui é muito louco, né, Val? A gente faz o Papagaio Falante. Sério? Já veio de todas as pessoas aqui, ó. Veio o Rubinho Barrichello. Figura ele, né? É, uma coisa maravilhosa. Conheço ele. Veio o Minotauro. Veio a... Amara Maravilha. Veio a Mara Maravilha. Ah, eu amo a Mara Maravilha. Veio a Sônia Lima. Nani Pipo. Veio a Lola. Veio a Nani Pipo. Veio a Geisa Ruda. Ai, quem? A Geisa Ruda. Essa eu nem sei quem é, Lola. Eita! A gente... Essa é a atriz? Cantor? Ó, pra você ver como é que são os contrastes. A Geisa Ruda acertou nessa mesma cadeira e falou assim, ó. Eu dei pro taxista. Ai, que horror. Aí, a Val vai e fala, eu não transo... Em menos de dois meses. Em menos de dois meses. E olha lá, né? Corre bem. E cada um... A Geisa não tem treta com a Geisa Ruda? Não, não. Não sei quem é. Direito. Geisa Ruda que foi... O que que ela foi? Ela foi aquele escândalo da faculdade. É isso que ela foi? O escândalo da faculdade? Não, não. Já ouvi falar. Ela fez a Fazenda. Não assisto a Fazenda. Acho que deve ter treta aí nos franceses. Tem treta. Eu senti, eu senti. Eu senti que tem treta. Sentiu um bagulho? Eu não assisto a Fazenda. Você já participou da Fazenda? Já participou. Já? Já. Na terceira Fazenda. Eu... Como é que é ficar lá naqueles trenques de banheiro tudo? Usar um banheiro só? Você devia fazer, sabia? Eu, nós, me chamo todo ano. Eu falo, querido, nem quando eu era pobrinha, querido. Vai, vai, vai. Eles me... Nunca irei. Nunca. Serginho, um banheiro só pra todo mundo? Dois? Como é que é que... É um banheiro. É um banheiro só. Deus perdoe. E o Big Brother, o banheiro é filmado ainda. Deus. É, isso é filmado. Você não fala do Big Brother, não? Nunca. Never. Nem quando eu era pobrinha, querido. Duvido. Não, não, não faria. Só Mulheres Ricas, que é a minha cara. Mulher... Vai ter outro? Vai ter outro Mulheres Ricas. É nosso programa Mulheres Ricas. Agora é meu, do Thiago. É teu formato? É nosso. Faz dois anos nós compramos o... Ah, que legal. Não quer botar uma pessoa pobre lá, não? Me chamar? Só pra ter o contraste. Qual é o meu critério pra trabalhar na Mulheres Ricas? Ser rica. Ah, então não vai dar. Ser rica de verdade. A pessoa tem que ser rica de verdade. Não, hoje nós estamos... As mulheres que a gente tá selecionando, é tipo assim, ter um empoderamento mesmo feminino, né? Ser inspiracional, as mulheres mostrarem realmente... Hoje o mundo, gente, as mulheres estão comandando o mundo, né? E aqui no Brasil é muito... Ainda tem... Ah, mulher, mas é mulher de quem? Entendeu? Ah, mas ela ganhou de quem? É do pai. Hoje tem grandes empresárias no Brasil. Sim. Temos grandes diretoras, presidentes, empresários. Então hoje a gente tá buscando mesmo mulheres que fazem a diferença no nosso país. Que gostem sim de tomar seu champanhe, fazer suas compras, mas também mostra o outro lado. Que tudo pode, tudo é possível. Depende de você. É só mulher... Inspirar. É só mulheres, né? É só mulheres. Mulheres empoderadas. Mulheres empoderadas. Porque o Latino teve aqui, Luiz França, e falou que as pessoas têm medo de transar com as mulheres empoderadas. Lembra que ele falou que eles... Lembro, lembro. É ele que tem medo, né? Ele ficou com medo de se envolver com a... Com a... A Lucília. Com a Lucila. É, Lucila. Ele falou aqui no programa. Ai, mas o Latino não é muito... Tudo que ele fala não dá pra confiar muito não, né? Por quê? Por quê? Por quê, irmão? Ele é truqueiro? É. É. É o quê? Truqueiro. O que é truqueiro? É truqueiro, é truqueiro. O que é truqueiro? O que é isso? Latino? Você acredita que ele teve a capacidade um dia me ligar? Que eu entrevistei ele nos programas lá do Elas Querem Saber. Ia ter o baile da Vogue e eu tava sozinha. Ele falou assim... Vamos aparecer no baile da Vogue como namorados. Eu falei... Eu? Eita! Eu falei... O quê? O que é isso? Não, eu nem conhecia ele direito. Não, porque a gente vai bombar. Eu faço uma declaração pra você. Eu falei... Eu, querido! Falei... Você tá ligando pra pessoa errada. Truqueiro. Eu tô fora. Nunca faria isso por causa de fama, pra aparecer. Eu sou assim. Eu não sou cantora. Eu não faço Big Brother. Eu sou assim. Acabou. Se ele te convidasse pra festa do AP, você iria na festa do AP? Never, never. Não faz o meu tipo. Mas é o Latino, a festa do AP. E daí, que Latino? Eu sou a Val. Eu acho que o Latino faria um bom casal com ela. Calma a boca, Serginho. Eu não. Vou jogar champanhe em você. Deixa eu te dar uma ideia. Vou te dar uma ideia. Faz homens ricos. Eu já tenho já uma seleção pros homens ricos. Então, mas o que você faz? Você coloca no meio dos homens ricos um homem pobre. Falando que ele é rico. Entendeu? Mas janta falar. Tem que mostrar mesmo que ele é rico. Não. Mas põe o cara meio pobre. Entendeu? Aí você pode me colocar lá. Posso pôr você, Luiz? Eu vou de povo pobre. E aí os outros não vão saber. Vão achar que eu sou rico. Entendeu? Você acha que eles vão achar que você é rico? Vão. Com essa cara aí. Esculachão geral, Luiz! Tô brincando, Luiz! Tô brincando! Meu parceiro! Tô brincando, Luiz! Meu parceiro, meu parceiro! É que ele não é comediante, gente! Meu parceiro! A Val dar umas pauladas fortes! Ah, velho! Vai passar como rico, né?! Tu não tem cara de rico nisso! Eu tenho! Se pinhar! Se botar um terno, fazer a barba, cortar esse cabelo... Colocar um perfume bom... Colocar uns sapatos... vermelho. Não, também não. Hello. Se você quiser, eu vou produzir você pra minha próxima festa. Bora, fechou. Fechado? Eu vou produzir você. Tá fechado já, meu próximo convidado. Então fechou. Vou levar você no Fabrício. Ah, vou ficar de rico. Vou ficar de rico. Vou levar ele, pronto. Meu convidado. Ele vai fazer sucesso na festa de São João. Não, eu vou levar ele em casa. Ele vai arrebentar. Eu vou, eu vou. Fechado. Imagina. Você vai ter o antes do Luiz e depois da Val. Boa, boa, Val, boa. A Val, ela fala umas pélulas, porra. Outro dia ela mandou da Juliette. Falou que a Juliette é aquela... Não é rica? Não, gente. O Maurício. Beijo, Maurício. Não, eu fui participar do programa dele. E ali ele falou, nós estávamos dando alguns exemplos de pessoas mais ricas, menos brincando, né? Não, brincando entre aspas, falando. Ah, e o Jusso? Ah, ele é rico. Ah, não sei quem. Ele é rico. E a Juliette? Falei, pra mim, ela ainda não é rica. Porque ganhar um Big Brother ainda não é rica. Às vezes tem um carro, por exemplo, carro que custa cinco milhões. Não dá nenhum apartamento no Jardins. Mas pra ela, nesse momento, ela está rica. Mas deu uma merda isso, né? Deu uma confusão. Mas, gente, porque as pessoas são... Na verdade, as pessoas têm que abrir a mente. Eu sou pobre perto de um monte de gente. Eu sou pobrinha perto de... Muitas pessoas, dono do Facebook, eu sou pobrinha, pobrinha. Então, assim, a riqueza depende muito do seu padrão de vida. Pra ela, naquele momento, ela pode ser rica, mas ela não tem... Rica não tem um apartamento no Jardins ainda. É assim, a riqueza depende muito, Serginho. Meu irmão lá no interior, ele é rico. Aqui no São Paulo, ele não é. É assim que funcionam as coisas. Ser rica depende muito do padrão de vida de cada um. Eu sou pobrinha perto de um monte de gente. E daí? Qual o problema nisso? Mas a Juliette ficou brava com esses comentários? Pois é, achei tão... Ficou, ela ficou brava. Rica é ter bom senso. Querida, eu tenho bom senso. Ela foi até um pouco, né? Acho que bobinha em falar isso. Porque é verdade. A gente fala assim, não, Val, ainda não estou... Não estou tão rica quanto eu gostaria e vou lutar pra estar. Ponto. Qual o problema? Pois é... Eu posso falar, eu torci pra ela no Big Brother. Adoro ela. Não assisto muito, mas torci um pouquinho lá. E pronto. E eu adoro ela. Mas o que eu falei de mal da pessoa? Se a pessoa falar, Val, você não é rico, eu falo, eu não sou mesmo. Perto de um monte de gente, eu não sou. E daí? Qual o problema nisso? Qual o mal que eu estou falando de você? É... É ponto de vista. É que também, às vezes, a gente chega lá... É fato. É fato, não é ponto de vista. Eu não estou rica perto de um monte de gente. Nem você está perto de tal pessoa, tal pessoa. Eu vou em um restaurante porque eu me sinto e falo, gente, olha o cara, o cara está tomando um vinho de 100 mil reais. O meu custa 300 reais. Qual o problema? Ele está mais rico que eu. Qual é o problema nisso? Se eu estou falando mal de você por causa disso, não. Eu vou lutar para tomar o que eu quiser e vou trabalhar. E a vida é assim. Ela foi um pouco... Eu acho que até... Assim... Ela não foi nem um pouco humilde. Tu convidaria ela para o seu programa de... Claro, eu já convidei para... De ricas? Não, rica não. Mulher rica, não. Mas, de repente, ela podia ficar rica depois do programa. É, mas aí deixa ela ficar primeiro depois do convido. E a Anitta? Você convidaria a Anitta? Ah, sim. A Anitta já está rica. A Anitta já está rica? Já. Podemos convidar ela. É, a Anitta agora está. Mas me falaram que ela está com medo de perder... O quê? Porque ela está investindo tudo na carreira internacional. Ela está com medo de perder o que ela conquistou aqui. Eu vi uma matéria hoje. Ah, não. Isso é besteira. É besteira, né? Até porque faz sucesso lá, faz mais sucesso aqui. Me fala cinco nomes de pessoas que você considera ricas nesse país aqui no Brasil. Cinco nomes. O dono do Instagram. Não, do Brasil. Da Apple. Não, não. Brasileiro, brasileiro. Brasileiro. Ah, mas você tem o... Empresário brasileiro. Quem é rico? Artista brasileiro. Artista? O Justus é um homem rico. A dona da Magazine Luiza, a dona Maria Luiza é uma mulher rica. A Trajano, né? A Trajano. O senhor Luiz, dono do Grupo Algar de Minas, é um homem bilionário. O Luciano da Havan é rico? Quem? Luciano da Havan. Dono da Havan? Ah, ele é rico. Não sei o tamanho da fortuna dele, né? Mas ele é rico. É que tem vários... Havan, né? Havan, é. Havan, é. É um monte, né? Havan tem dois aviões. O que é ser rico? É rico. Não, ele é rico. Eu não sei o tamanho da fortuna. Aquele helicóptero dele deve ser um... Eu tenho helicóptero também, bicho. É na cabeça. Ah, não. Mas ter helicóptero não é ser rico, querido. Tem muita gente que paga horas. Ah, mas se tivesse helicóptero, ia ser rico pra caramba. Mas vem cá, ser rico é o quê? Vamos lá. Qual é o patrimônio que a pessoa tem pra ser rico? Eu tenho um que teve um avião. Eu já falei, Sérgio. Ser rico depende muito de cada um, Sérgio. Eu estou sendo aqui no Brasil. Às vezes 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões. É ser rico. É ser rico. É, acima de... Melhor é ser bilionário. Tem 100 milhões na conta, ele é rico? É rico, acima de 1 milhão é rico, é milionário. 1 milhão de... 100 milhões é rico. É. Mas 1 bilhão é melhor. 1 bilhão de dólares ou de reais? 1 bilhão de reais é bom. Tem que lutar pra ter, ponto. Tu não sabe nem esse número. Eu nem sei. Eu nunca vi isso. Agora nós estamos fazendo uma... Quantos números tem 1 bilhão? Nós começamos um projeto em Monte Verde, um condomínio, que vai ter um VGV de quase 2 bilhões de reais. Caramba, nem sei o que é isso. Está convidado, vou te levar lá. Está louco, vai sair. Hello. A Val é um mistério, né, cara? Então olha-se pra ela e fala assim, poxa vida. Eu não vou perguntar a idade da Val, porque a gente não pergunta a idade mulher e mulher. Eu sou muito menina. Você deve ser muito jovem. Sou toda menininha. Você conseguiu as coisas muito loucas, assim, bem jovem, né, cara? Graças a Deus. Uma coisa você conseguiu aos 60, uma coisa você conseguiu aos 20, né? É outro gosto. É que já começou bem antes. É outro prazer, né? A imagem que tu curtiu pra caramba, né? É, curto muito, né? É. Curto muito. Hoje tu tá noiva, né? Hoje tu tá noiva e vai casar. Vamos casar na Grécia ano que vem. Você tá noiva quanto tempo? Quero casar há dois anos. Nós estamos juntos já. Há dois anos. Há dois anos e meio já. Mas já fizeram amor e tudo? Ah, hello, né? Eu não sei, bicho. Sei lá, bicho. Ele quase quebrou. Pergunta pra ele. Essa filosofia nova, porra, hein? Não é nova, Serginho. Na verdade, é de cada pessoa. Essa filosofia é sua? Tem mulheres que não gostam que eu fale sobre isso. Ah, mas tem a liberdade. O homem faz... Cara, cada um faz o que quer da vida. Cada um faz o que quer. Mas eu acho que sim, que as mulheres têm... Essa coisa... O homem gosta de ser... O homem gosta de ser ele... Ele seduzir, ele ir atrás. Mas as mulheres já vão atrás, nem esperam o cara seduzir nada. Já atacam. Calma, querido. Não é não. Não tá demais. Tu entraria no Tinder? Você entraria no Tinder? Nunca entrei. Nunca. Tu tem vontade de entrar no Tinder? Nem um pouco. Só de curiosidade, saber? Não. Tem nada. Não curto isso, não. Não. Tô tão bem assim. Eu gosto da... O amigo que apresenta. Você conhece um carro do nada. Tem outro sabor, sabe? De repente você não tá nem esperando. Você tá andando. De repente você conhece alguém que mexe com você. Troca o olhar. Então, mais gostoso, eu acho. Mas, Val, investir na criptomoeda hoje, na tua opinião... Você faz investimento na criptomoeda? Já fiz, já. E é bom ou é ruim? É bom, mas tem que fazer com cautela, né? Tipo como? Com cautela. Tipo, você não é riscado. Eu sempre deixo 20% daquilo que você... De um dinheiro que você não precise dele. Entendi. A longo prazo. Ou que você possa perder. Tá ali. Você pode ganhar muito e pode perder muito. Mas você perdeu alguma coisa? Não, não perdi. Eu vendi antes. Mas você tem que ter cautela, mas é um bom negócio. É um bom negócio hoje em dia? Bolsa, criptomoeda, ações. Eu acho que todo investimento que você faz com cautela... A criptomoeda hoje tem... Gente, pessoas ficaram bilionárias, milionárias da noite pro dia, né? Verdade. E também ficaram pobres da noite pro dia. Então você tem... Tudo com cautela é bacana. Você viu o cara que perdeu a senha da... Não, ele ferrou, né? É isso que eu achei errado. Quantos milhões ele perdeu? Exato. Essa é a questão. Perdeu a senha, perdeu o dinheiro. Perdeu a senha porque tem... Esse é o problema. Se você perde... De repente dá um... Sei lá, você sofre um acidente. Minha, já é. Cara, aí você perde o seu dinheiro. É um negócio muito doido. Não, porque o negócio é o seguinte, Mara. Talvez você não saiba. O cara, ele tem... Acho que 40, né? 40 tentativas da senha. É isso? É uma carteira que ele tem. É uma carteira, é. É. E aí só faltam duas tentativas. Ele tentou, já 30 e poucas vezes, não conseguiu a senha. E não é a senha. Só tem duas, velho. Então ele vai perder 30 e... Quantos milhões? Tadinho. Eu não sei quantos... É muito dinheiro. Muito. Eu não sei, 38 milhões de dólares. Será uma coisa assim. Absurda. Tá louco, Brad. Imagina o cara não lembrar a senha. Estava bíblico, sei lá. Não, mas é complicado mesmo. Qual é o teu carro que você tem? Você gosta dessas coisas de carro? Eu não sou, eu não curto muito não. Mas eu tenho... Eu gosto de Porsche, eu tenho Porsche, tenho BMW. Você já culpou com o Hot Royce? Não, acho muito de velho ainda. Hot Royce? Lá nos Estados Unidos, o Hot Royce é que faz sucesso, né? É, mas eu não curto. Lá no meu prédio tem lá uns... Eita, perguntas, perguntas. Tem perguntas. Tem perguntas. É, perguntas ao vivo, a casa tomou ao vivo, são 9 horas e 15 minutos. Olha o Bruno. O Bruno Seixas. Oi, Bruno Seixas. Hello, hello. Deve ser primo do Raul Seixas. Deve ser, deve ser. Ele queria saber se ela já comeu macarrão com salsicha. Já, gente. É muito bom. Nossa, quando eu era pobrinha, querido, comia até miojo. Val, quantas vezes você vai no salão de beleza? Eu tenho um maquiador... Alan Kleber, Alan Kleber. Alan Kleber. Eu tenho um cabeleireiro que vai em casa. Eu não gosto de salão de beleza, mas ele vai quase todos os dias. Ricardo Mariano. Ricardo Marino, Marino. Como é que é? Marino. Marino. Val, como que é morar em prédio de rico? Tem brigas, barulho, reunião de condomínio? É uma boa pergunta. Olha, barulho não, porque o prédio é super tranquilo. Não tem barulho. Briga também, não. E reunião de condomínio eu nunca fui, por falar a verdade. Mas hoje tem uns grupos, né, do WhatsApp? É, hoje tem. Mas ali ninguém nem grupo tem. É mesmo? Não, é muito cada um na sua. No meu lá tem. A gente vê super poucas pessoas. É bem relax. Tá vendo como é diferente, Mariano? No meu tem. Aí vende, o pessoal vende. Ah, tem um tênis. Como é que é? Boa noite. Lissandra Vasconcelos. Boa noite. Gente, Val, qual foi a pessoa mais snob que você já teve? Ô, desprazer de te conhecer nesse mundo de autossociedade. Ih, boa pergunta. Olha, snob. Vou falar. Eu, quando eu trabalhava no, tava no SBT, né, no Elas Querem Saber, eu fiquei um pouco chateada com a Ivete Sangalo. Porque, é, né, ela tem aquela coisa de ser simpática, não sei o quê, mas ela proibiu de fazer foto lá com as funcionárias, com o pessoal, eu fiquei meio, meio assim, achei uma atitude feia dela. Achei ela bem, tipo assim, lá no Elas Querem Saber, achei ela snob, saiu com um monte de segurança, ninguém podia ver, tipo, hello, não precisa disso. Mas, na verdade, é tão simples, cara. Pois é, mas isso que ela passa. Mas, às vezes, é o produtor, sabia? De verdade, vou te falar. Às vezes, a produção... É, foi uma coisa assim, não gostei, assim, da atitude dela. E eu já até comentei sobre isso do Léo, da dupla Vitor e Léo. Do Léo? É, a gente perguntou. O Vitor, não, foi o Vitor ou foi o Léo? O Vitor, o Vitor. Que, ele meio chatinho pra fazer fotos e tal, né, nesse voo que eu tava lá com a Datam, vindo de Nova York, as aeromoças todas lá, tadinhas. Ai, Fala, eu queria fazer uma foto com ele, ai, você é tão simpática. Aí veio o Léo, falei, por que que não faz? Ai, porque ele falou que não quer ser incomodado. A gente é chato, sabe? Um cantor que luta pra ter o seu espaço, não quer ser incomodado. Falei, ah, é? Eu abri as curtinhas e falei, querido, Léo, vem cá, vamos fazer uma foto com a gente, querido? Ele veio com a cara meio, mais feio. Mas o Vitor foi? Não, o Vitor. O Vitor, o Vitor. O grandão? O Vitor que não tirou a foto. É, o Léo é meu amigo, o Léo é gente boa. O Vitor não quis tirar a foto. Achei chato, não quis com as meninas, tipo. Será que ele fez que não tava meio feio, o dente quebrado? Não, ele é assim mesmo. O dente quebrado. Ele tá com o dente quebrado, ele tá com o dente mau. Não é. Não passou no seu... Não, ele é mais chatinho. Depois eu fui descobrir que ele é chatinho mesmo. Olha lá, o Guilherme, ele viu que é que o malandro lê a mão dela, malandro. Que? Você lê minha mão? Ele sabe ler mão. Sério? Ele é bom, ele é bom. Como assim? Ele é bom, o malandro é bom. É bom, né, bicho? Eu estudei isso aí durante o tempo. É mesmo? Ele mais é mesmo, ele mais é mesmo. Você estudou aonde pra ler a mão? Eu posso falar o que eu tô vendo? Não, eu estudei com as seguintes lá perto de casa. Ah, tá. Eu posso falar o que eu tô vendo? Fala. Essa mão já pegou muita coisa. Você é uma mulher que teve uma decepção amorosa muito forte. Ah, isso é todo mundo fala. Teve ou não teve? Eu quero sugerir se você teve. Eu não, mentira. Então vai. Eu vou ter calma. Quer dizer, todo mundo fala a mesma coisa. Tudo truque, truqueiro. Você é uma mulher que vai... Olha que coisa... Olha que coisa. É, fala. Eu tô vendo... É... Serginho malandro. Vendo o futuro das minhas mãos. Eu tô vendo coisas aqui maravilhosas. É mesmo, malandro? É, bicho. O que você tá vendo aí, cara? Eu tô vendo sua barriga crescer, sua barriga crescer. Eita. Eu tô vendo mais um nenenzinho aí. Pois é, eu não posso mais ser mãe. Então, mas você vai adotar e vai... Vou adotar. Isso é verdade. Eu tenho vontade de adotar uma menina. Ah, legal. Eu tô vendo muitos dólares, muitos euros, assim, andando. Isso é bom também. Pode ver. Engraçado, eu tô vendo que você tá depositando alguns euros na conta de um grande artista que faz o papagaio falante. É, o Serginho. O Serginho é bom, o Serginho é bom nisso. Ô, Val. Ai, é. Você sempre fala, e você fala mesmo, assim, é legal, sempre espontâneo em falar. E aí rola também os processos, né? Quando você fala algumas coisas. Ah, só tem dois, mas já ganhei um e o outro já fiz a cor pra andar enchendo saco. Um morreu, eu falei, ah, dá um dinheirinho aí e pronto. A Ludmilla, tipo, processou. Ela perdeu, né, querido? Ela perdeu. Claro, até o advogado dela processou porque ela não pagou o advogado. A cantora Ludmilla. A cantora? É, ela perdeu. Você processou ela? Não, ela que processou. Porque eu falei da peruca que ela tava usando, ela perdeu, tá? Perdeu, ela hoje, ela não pagou o meu advogado ainda, ela tem que pagar. E tá na imprensa, o advogado que ela contratou, ela também não pagou, o advogado entrou contra ela. Ai, caramba. Mas só tenho dois. E é muito dinheiro? Ela que perdeu. Sim. É muito dinheiro isso? Não, sei lá, não sei quanto que ela vai pagar de honorário. E na época foi o Catra que já morreu. Quem, o Catra? É, morreu. E acho que também já fez acordo lá. Só esses dois, não tem muito processo. Mas você processou o Catra ou o Catra? Não, ele me processou. Mas por que era? Porque eu achei errada a vida que ele tinha, ué. Você falava isso? Eu falava. O cara tem 50 filhos com 10 mulheres. Eu sou mãe, como fica essas crianças? Como funciona na escola isso? Eu não queria isso pra um filho mesmo. Você é muito família, você? Eu sou. Os seus filhos moram com você? Os seus filhos? Óbvio, óbvio. E você é aquela mãezona que leva na escola? Muito, muito. Brigo, me envolvo, brigo com os amigos. Nossa, não tem noção, Serginho. Quantos anos tem os teus filhos? Vamos fazer 16 anos. São gêmeos. Ah, são gêmeos? Que maneiro. Faz o que eu gosto. E de uma vez ainda. É, já era catada na casa. Naquele dia a gente estava lá no dia que eu fui lá? Estava. Você viu que ele tirou foto com você, Serginho? Hello? Serginho, você está atrasado. Mas não estavam os dois. Não, Wake não. Então eu estava bêbado. Eu falei com o outro, depois eu falei com o outro. Achei que era a mesma coisa. Achei que era a mesma coisa. Eu achei que era a mesma coisa. Falei, aí, já falei com o Chico. Aí o papo de novo, mano. Pô, lembro o papo de novo. O cara fala hoje. Não, Wake não fala. Que prazer, já falei com você. O Wake é pianista, ele é mais discreto. Ele é muito tímido e não gosta de fotografia. Ele é todo zen, Wake. E o Vitor você conheceu lá na festa. E tu é maisona mesmo? Ai, sou. Você levava no colégio? Eu levo no colégio. Eu levo pra ver futebol, briga com os amigos, porque não deixa ele jogar, esse tipo de coisa. Faço tudo com eles. Pra mim, meus filhos são o meu melhor projeto de vida. Sou apaixonada. E se ele começar a namorar uma menina? Você é aquela mãe que vai querer saber se é menina de família, se é menina... Não sei, querido. Falo com a mãe, falo com todo mundo. Vai controlar. Mas tem que ter um padrão? De repente, se ele quisesse namorar uma funkeira... Não, é a escolha dele, mas essa menina é do colégio, onde ele estuda. Mas é difícil, cara. Tipo assim, o Vitor é o meu melhor companheiro. Sempre foi. A gente, 5, 6 anos de idade, ele sai pra jantar, viajar. Agora eu vejo ele namorando. Tipo, tem uma fase que eu tô aprendendo a lidar com isso. Eu sou muito ciumenta. Não vou negar. Tu já tomou champanhe também? Tu já tomou champanhe com o tio? Óbvio que não, tem 16 anos. Você é contra esse bagulho. Se 16 anos, pode? Não, só depois... Ele também, ele quer. Depois, ele faz esporte. É um menino muito cabeça. Depois, os 18. É isso. Aí, pode. Então, onde vem se é a Loura? A Loura é esse negócio que você lançou. Hello, Sérginho. Fala direito, Sérginho. Não, é que eu sou francês. Diga ele falar hello. Eu sou francês, porra. Fico na Suíça. Olha, se ele não falar hello... Gente, eu vou embora, tá? Não, eu vou embora. Não, eu vou embora, tchau. Vou falar hello. Pera aí. Vou falar em francês. O cara não fala hello. Vou falar em francês. Vou falar em francês. Não, não quer falar em francês. Fala hello. Fica quieto. Não, vem querer me engrupir, não. Eu sabia. Eu estudei na lecote com le petit, Val. Você já pegou uma francesa? Você precisa falar uma francesa? Já, já aprendi isso. Também só sei falar isso. Já, já. Eu falava Jôrduin, Mergine. Cheri, Mademoiselle, Cheri. Mademoiselle, Cheri, Cheri. Peguei a francesa linda. Porcois, Merci. Você sabe que a francesa tem maria também de não tomar banho? Esse negócio de não tomar banho é... Por que também? Eu não sei disso. Porque o homem é francês. Porque você falou que o homem é... Não, porque francês, às vezes... Eles não tomam mesmo, é verdade. É verdade, é verdade. Isso é uma cultura deles. É deles? Estão três dias sem tomar banho. A francesa também. E elas não se depilam. É, eu me lembro. Você sabe disso? Eu me lembro. Parecia o Tony Ramos. Parecia o Tony Ramos. A maioria das francesas... Gente, eu tinha uma amiga que era francesa. Elas não se depilam. É incrível, né? Caramba. Depilam e nem as partes íntimas. Nossa. Imagina o homem. É que nem japonesa também é assim, sabia? Japonesa? Japonesa é assim também. Mas nem pelo deve ter. Tem. Tem? Opa, parece a Claudia Orrana. Você já saiu com japonesa? Já. Ai, tô passada. Eu vou muito pro Japão. Ele deve usar artista pro Japão. Elas não se depilam? Não. Não. Que horror. Eu acho que é cultural também, é cultural. E dizem que... Que o quê? Dizem que o quê? O que ela falou aí? Eu não peguei? Qual foi a bomba aí, bicho, que eu não peguei? Fala aí, porra. Quero participar, porra. O meu irmão saiu com a japonesa uma vez. O que ela falou? É isso aí que você sabe. O que é isso? Ai, nada. Eu fico vermelho. Fala, porra. Agora que eu saio... Ou não, vou falar o quê? Deixa ele falar. Eu não vou falar. O que você falou? Não, ela que falou. Eu não sei se ela saiu. Eu não entendi. Eu tava aqui olhando aqui. É, então perdeu o Playboy. Já foi. Perdeu o passavô. Não é assim? Fala, Val. Eu nada, tem nada pra falar? Fala, Val. Nada. Fala, Val. Vai, o que mais? Fala. Ô, Val, deixa eu te perguntar. Uma curiosidade é minha, essa curiosidade. Vai que eu tô terminando já, meu champanhe, eu vou embora. Não, vai ter mais. Não, chega, eu preciso ir embora, gente. Não, que isso aí. Já tem que ir embora, jogando. São... Que horas? Você não tem nem uma hora que você tá aqui. Não? Não. Nossa. Deixa eu te perguntar. Mais 15 minutos só. Pode ser? Tá bom. Ó, o pessoal te manda mensagem no teu Instagram pedindo dinheiro. Porque... Tempo inteiro, gente. Se eu fosse ajudar todo mundo... Qual é o teu Instagram? Val Marchiori. Val Marchiori. Val Marchiori. Não, para, pelo amor de Deus. Gente, todo dia... Não custa nada, você tem que compartilhar, Val. Se eu tivesse... Você é milionário, Val. Se eu fosse ajudar todo mundo, eu já tava pobre. É, então... Cara, é mais de mil pedidos por dia. Cara... É sério, mais de mil pedidos por dia. É incrível. O Val... Não, e teve uma que queria me pedir o cilindro. Você tá tomando uma cerveja? Da barriga, sabia? Ah, é? Mas eu tô... E diz que cerveja, você sabe, né? Ah, o que que acontece? O que que acontece? Não, acontece isso não, Val. Dizem que o homem toma cerveja, dorme, querido. Mentira, não. Ah, falaram que dorme. Eu fico mais acordado ainda quando eu tomo cerveja. Sérgio, você toma muita cerveja? Não. Ele não bebe. O que que é isso aqui que você tá tomando? Eu nem bebo. Isso aqui é um suco de caju. Ah, tá. Não, Sérgio, ele fica num suco. E, Caval, você, quando as pessoas... Você, às vezes, você faz doação assim? Sim, mas eu não divulgo, Sérgio. Eu não gosto de divulgar. Não gosto de divulgar. Você faz de coração, eu ajudo. A minha avó tem várias creches lá que eu dou dinheiro pra ela. Ela dá pras crianças. Acho legal. Porque faz bem isso, né? Faz bem. Assim, tem algumas causas até que acho legal divulgar. Mas não gosta. A pessoa vai lá e já põe o telefone filmando. Eu prefiro ajudar sem ninguém saber. Deus sabe que eu ajudei e tá bom. Eu tô numa causa aqui que eu botei no meu Instagram. Até é bom falar aqui agora. Qual que é? Fala aí. Da Valentina. A Valentina é uma menininha de um ano e sete meses que ela tem aquela doença AMI. Ah, me manda aí pra eu ver. E você acredita que nós precisamos de 10 milhões de reais? Caramba. E a Justiça recusou esse direito dela tomar esse remédio. É um remédio que custa 10 milhões. Não, desculpa. 9 milhões é o remédio. Eu botei lá no meu Instagram. A Justiça recusou? É, a Justiça recusou. Aqui, ó. No meu Instagram tá aqui, ó. No arroba Serginho Malandro. Vou ver lá. Aqui, ó. Tá no teu Instagram, Alandro? Tá no meu Instagram. Então vamos pedir o pessoal que tá assistindo aí. É, vai acompanhar. Eu também vou procurar. É a AMI Valentina. Aqui, ó. AMI Valentina. Tem o número da conta aqui? Vem aqui que você tá aqui, ó. Tá vendo aqui a AMI Valentina? AMI Valentina. Aqui tá vendo? AMI Valentina. Deixa eu ver aqui. Tá precisando de 400 mil reais, é isso? Não, não. Não, já conseguiram 400 mil e ainda falta bastante ali. Falta 9 milhões. Tem que ter 9 milhões. E tem que ser isso. Daqui falta só mais um mês. AMI Valentina. É, gente. Vou entrar pra ver. Então, por favor, entre aí no Instagram. Vamos entrar pra ver. É uma menininha de um ano e sete meses. E o que que acontece? Por exemplo, eu tenho uma netinha que vai fazer um ano. Nossa, você já é a vovô, né? É, eu sou a vovô. E o Sérgio Tadeu, meu filho, e ele abraçou. E ele abraçou essa causa dessa menininha. Legal. Então, isso me perturba diariamente. Na minha cabeça, eu fico perturbado. Porque a gente tá tentando conseguir. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, Valentina. Só conseguiu arrecadar 400 mil reais. Ela precisa de 9 milhões para comprar um remédio. O tempo está... Mas quanto custa esse remédio? 9 milhões? É o tratamento. Ela tem um ano e sete meses. E precisa disso até seus dois anos. Siga a arroba a amivalentina... Vou ver aqui qual que é. Ajude, acompanhe ela. Qualquer quantia vai ajudar nessa luta. Então, o pessoal que tá assistindo aí, mano, cada um... Se cada um der cemzão, cem reais, já vai ajudar pra caramba, né, malandro? Então, vai chegar próximo aí. E a justiça recusou, cara. A justiça é absurdo. É um absurdo. É uma coisa assim que... É vida, né? É. E a gente abraçou essa causa. É. E eu nem sei porque eu tô falando isso aqui. Ah, mas é bom falar pra abrir também. É, claro. Pra gente estar ao vivo aqui. O pessoal, de repente, também... É que a gente tá nessa briga aí e realmente a gente... Eu que tenho uma netinha de humano, cara. Ah, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Mexe com a gente. Todo dia a gente dorme pensando nisso. Como é que vai arrumar esses nove milhões? Eu não sei. Vamos arrumar, vamos arrumar. Se todo mundo aí... Nossos amigos artistas, nossos amigos... Vamos abraçar a causa. Vamos abraçar a causa. Vamos abraçar a causa. Cada um da cemzão já vai chegar. É, cada um ajuda como puder ajudar. Isso aí. Ô, Val, você tá de parabéns. Eu digo assim, a gente nem imagina que você é essa pessoa que veio do nada, praticamente. Do nada. Não, do nada mesmo. E se tornou uma pessoa com tudo isso que você hoje tem. Eu não tô nem falando da coisa material. Porque as coisas materiais realmente é uma conquista. Porque tem pessoas que... E vem e volta. Você foi além do... Você acha que as pessoas, pra adquirirem o sucesso, elas têm que ter coragem? Porque talvez não falta coragem pras pessoas terem sucesso. Eu falo que todos nós somos na vida... Todos têm medo, Sérginho. Todos têm medo. Os vencedores e os perdedores. A única diferença é que os vencedores, mesmo com medo, eles vão. É, isso aí. Os perdedores ficam. Cara, todo mundo tem medo. Eu tenho medo de um monte de coisa. Eu me arrisco. Mas assim, eu não fico parada. A pessoa fala, você tem sorte, querida. Não tenho sorte. Eu acordo seis da manhã. Eu malho. Eu cuido dos meus filhos. Eu corro, eu vou atrás. Eu pego carro. Eu me estranho. Agora, sorte é uma palavra, assim, Deus, tudo bem, eu tenho sorte, mas eu também corro atrás dos meus objetivos. Quando você realmente deseja algo, você põe na sua cabeça, querido, e você acredita naquilo, você consegue. Às vezes pode demorar um pouco mais. Às vezes pode... Você não tem que ter vergonha, não. A pessoa não tem que ter vergonha de querer, de sair daquela vida, sabe? De querer coisas melhores. Isso não é feio. Isso é bonito. A pessoa tem que ter orgulho disso. Ah, mas isso não tá bom pra você. Não, eu quero mais. Tem algum problema de eu querer mais? Eu vou fazer um curso, eu vou trabalhar mais, eu quero, eu quero viajar, eu quero conhecer. Isso não é vergonha. Ou também a pessoa... Às vezes tá num momento tão ruim, cara, eu perdi tudo. Também não é vergonha. Não tem que ter vergonha. A gente tem que ter coragem e saber, assim, de se valorizar, eu mereço, eu posso, e eu vou, e eu vou conseguir. E dá certo, gente. E dá certo. Agir ao perceber, gente. Agir ao perceber é assim, é Deus falando... A primeira coisa é Deus. Às vezes, do nada, eu lembro, falo, cara, eu preciso ligar pro Luiz. Liga. Aquele é Deus falando com você. A segunda já não é mais. Agir ao perceber muda a sua vida. Eu tenho muitos comigo. Às vezes, vem um negócio na minha cabeça e eu pá. É assim. O universo conspira pro que você quer, pro que você acredita, e você já põe na sua cabeça. Parece brincadeira, mas não é. Muda a sua vida. Você tem que acreditar e que vai. Vai, pode demorar. Vai, vai, os trancos e barrancos e dá certo. Às vezes, você nem sabe, deu certo. Às vezes, o caminho é tão assim, cara, como é que eu consegui? Porque você já tava na sua cabeça, você fala, você mentaliza e vai. Como é que é o seu dia a dia? Por exemplo, você é uma empresária, você é uma empresária, você é artista, você é mãe. Você esteve com a gente lá no, que vai aparecer agora, domingo. Do Rodrigo Faro, né? Do Rodrigo Faro, no Paredão dos Famosos, a gente gravou, foi muito agradável. Foi muito divertido. E você ali no ar, você é essa porra louca, né? No caso, eu digo essa porra louca, alô, 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 alô. E blá, 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 bebê, ela é engraçada, sacou? E por outro lado, como é que é o seu dia a dia, a Val? Olha, eu acordo cedo, eu malho, adoro malhar, acho que a pessoa tem que cuidar dela, tem que sentir bem, tem que olhar no espelho e gostar do que tá vendo. Você vai na academia ou você malha em casa? Não, eu tenho academia, né? No prédio, eu vou na academia. Eu gosto de malhar, eu gosto de me cuidar, nem que for caminhar. A pessoa tem que olhar no espelho, começa por aí. Você tem que se gostar, você tá infeliz com você, você tá infeliz com todo mundo. Eu não acredito na felicidade que você põe em cima dos outros. Você tem que ser feliz com você. Ah, eu não sou feliz porque o Serginho não me ama. A minha felicidade não tá porque você não me ama, a minha felicidade tá comigo, eu tenho que me sentir bem comigo, pra ser feliz com você, comigo mesmo e com quem que seja. Então, eu acordo de manhã, eu malho, já começa o dia. Que horas é agora? Que horas você acorda? 7h30, 15h para as 8h, às vezes às 7h. Aí, 9h, eu tô malhando, aí eu vou pro meu escritório, eu tenho meu escritório lá em casa, aí eu despacho todas as minhas coisas, né? Eu tenho vários negócios, várias coisas, despacho. Uma hora, o motorista traz as crianças, a gente almoça junto, sempre que possível. Eu priorizo almoçar com meus filhos, com o Tiago e tal, discutimos. Aí, à tarde, ou tem gravação, ou outros negócios que a gente, né, business, ou seja, aqui em São Paulo, ou seja, em Minas, a gente tem vários business. Aí, à noite, eu tenho jantar, ou vou sair com os meus filhos, e é assim, todo dia, é uma correria. Caramba. Puxado, hein, mano? É porque, eu tô falando disso. Isso é pra isso que é fácil, né? É pra isso que é fácil. Aprende essa malandragem. O doutor Paulo Niemeyer, que é um grande neurocirurgião, que é amigo meu, conheço ele, fui criado na família dele, irmão do Lulu Niemeyer, Luz Euskar Niemeyer. E outro dia, ele tava conversando e falando pra mim, Sérginho, se a pessoa, quando acorda, não sabe aonde vai, essa pessoa vai começar a ficar deprimida. A depressão vem aí. É verdade. Então, você tem que acordar, independente se você é rica, se você vive de renda. É, querido, tem que ter o que fazer, o que eu vou fazer. Você tem que saber aonde você vai. É verdade. Acordou, sabe aonde você vai. Então, você acorda, você fala, eu vou na academia, vou ler o meu jornal, vou tomar meu café, vou não sei o que lá, vou fazer uma dada, vou não sei o que lá, vou rezar. Já tem uma programação na sua cabeça. Eu acordo e já coloco a roupa de academia. Bora, tira a preguiça. Bora, bora. E vai, e vamos que vamos. Porque a tristeza... Mais pergunta aí. Vamos lá, Val. Que medo. Pensa que vai correr, não. Tá chegando a hora de você e ir embora, mas calma. Tá bom. Calma, Valzinha. Tô adorando. Calma, Valzinha. Jovem. Rafael Lira. Val, qual a joia mais cara que você comprou? Ai, gente. Olha, essa foi da H-Stere. Eu tinha, acho que, 20 anos. Foi uma Riviera. Aliás, essa é a Riviera com a pulseira e o anel que não tá aqui. E o brinco também que não tá aqui. Assim, mas pra mim, naquela época, tá, gente? Então, tipo, foi a mais cara. Quanto custa isso aí? Ah, naquela época, tipo, sei lá, 200 mil reais na época. O que é a Riviera? É uma Riviera. É escolar de diamantes. Deixa eu ver. Mostra ali pra câmera. Vem cá, câmera. Vem mostrar o que é. É a Riviera. É a Riviera. É a Riviera. Deixa eu ver aqui o que é. Não sei nem o que é isso aí, não, cara. Você é lindo, hein, cara? É, a Riviera hoje deve estar muito mais caro. Quanto custa uma Riviera dessa, Val? Ah, hoje deve estar uns 400 mil reais. 400 mil reais. Caramba, velho. É um apartamento que você sonha em comprar, tá no pescoço dela. Tá, tá no pescoço dela. Me empreste, por favor, por um tempo. Isso aqui é o quê? Esse do pulo? Não, é a pulseira Riviera e o colar. É um conjunto. É um conjunto. E o brinco que não tá aqui. Mas o túnel custa 400 mil ou é só o colar custa 400 mil? Naquela época, hoje eu não sei. Hoje deve valer mais, lógico que já vai. É, hoje eu não sei. Faz muito tempo. O que mais? Val, em suas participações e programas, em qual deles você não gostou de participar devido aos convidados? Rodrigo Oliveira. Rodrigo Oliveira que mandou. Ah, e foi um que a Galisteu apresentava na Band, que eu até saí, que eu fiquei muito chateada com ela. Você saiu do programa, no meio do programa? Não, saí assim, chateada. E na época, foi o primeiro ano do Mulheres Ricas. Eu não lembro das apresentadoras lá que estavam com ela, não me lembro o nome. Mas eu fui muito hostilizada. Tipo, hello, fui lá pra brincar, sabe? Um programa de televisão. E até brinquei na época, brinquei não, falei mesmo, essa Galisteu é uma cobra, né? Tipo, hello. Você não se dá com a Galisteu, tu? Não, hoje sim. Mas na época eu achei que ela, tipo, foi, não precisava disso, sabe? Um dia ela jantou, um dia anterior ela jantou comigo no Diário e depois chega lá e começa a me atacar e falar. E foi bem, na época eu tava muito, né? Me separando, foi uma época difícil pra mim. Eu achei que não precisava daquilo. Foi um programa, tipo assim, que eu me arrependi de ter ido, sabe? Foi na Band. Até foi uma... Eles foram muito... A diretoria da Band chamou todos lá e falou, olha, vocês não podem fazer isso. Você sabe que é trabalhar na televisão. Sim. A Val é da casa, ela tá no Mulheres Ricas. Eu fui muito hostilizada, achei desnecessário. Entendi. Foi esse. Ó, o Paulo Sá falou. Val, continua amiga da Flávia Rocha? Ah, a gente teve alguns desentendimentos. Quem é Flávia Rocha? Quem é Flávia Rocha? É uma amiga que participou do Mulheres Ricas. Infelizmente, as pessoas que a gente mais ajuda são as que mais nos decepcionam. Mas tudo bem, quero ela bem e ela que siga com a vida dela. Regina Sondré. Val, como os amigos fazem para te presentear? Você deve ter tudo. O que você gosta de ganhar? Ai, gente, eu gosto de ganhar tanta... Eu gosto de ganhar... Os amigos me dão champanhe. Me dão roupas, mas muito champanhe. No meu aniversário eu ganhei tanta champanhe, gente. Foi muito legal. Joias. Eu gosto de ganhar champanhe, joias, né? Acho que mulheres sempre gostam de um modelito, de um vestidinho, de uma camisetinha. Eu sou tranquila, assim. Eu adoro modelito. Pode ser qualquer vizinho. Chocolate, chocolate. Ai, não, engorda. Nem flor. Nem chocolate, nem flor. Você gosta de chocolate, é para pobre. Ah, mas também... Você veio com aquele sonho de valsa. E eu trouxe aí. Que é uma delícia, eu adoro sonho de valsa. Sérginho, mas... Tu vai chegar, tu vai. Mas vamos inovar. Ela vai rir. Posso falar? Ela vai rir. Vamos inovar. Dá um, sei lá, um presentinho mais, né, elaborado para ela. Entendeu? Dá uma, sei lá, uma camisetinha, um gerri. Tipo, a camisetinha, votei, não sei quem. Não, é hello, né? Vou dar na sua cara, Luiz. Você tomou a vacina? Já. Eu aposto que... Já, tomei. Ela deve ter tomado a Jans, né? A Jans é a dose única. Para poder viajar para os Estados Unidos. A Jans é vacina do rico, né? Tomou uma dose só. Não, eu tomei a Pfizer. Tomou a Pfizer? É. Mas a Pfizer pode já entrar no... A Pfizer também. A única que não pode é a... Se fosse um relógio, ele é Rolex. É verdade, a única que não pode. Ó, tem mais uma ali do José Roberto dos Anjos Santos. Um nome longo, viu, José Roberto? Nossa, é do Santos dos Anjos. Val, quanto você já gastou em apenas uma compra, assim? Você foi lá e... Acho que foi em Nova Iorque. Nova Iorque, na Bagdorf. Tipo, sei lá, já gastei lá 100 mil dólares. Numa compra? Numa tarde? Não é uma compra, várias compras numa loja. Um dia. Numa loja. Numa loja, numa tarde. Ah, numa tarde. Nossa. 100 mil dólares. Já. Numa tarde. Já gastei 100 dólares lá uma vez. Fiquei mal pra caramba. Qual foi a coisa mais cara que você já comprou, assim? Ah, independe muito. Numa roupa, assim. Uma roupa, assim, que você... Ah, essa aí eu vou comprar, essa aí eu não posso deixar de comprar. Acho que as bolsas são as mais caras, na verdade, né? A bolsa da Hermes hoje custa 150 mil dólares, 200 mil dólares de croco. Depende da bolsa. Bolsa da onde? Da Hermes. 150 mil dólares. Sim, de croco, sim. Ou nos franceses, imagina você ter uma namorada. Certo. Ela fala assim, hoje é meu aniversário. Eu falei, oh, eu tô viajando. Deixa eu me trazer uma bolsa da... Como é que é o nome? Hermes. Hermes? Ou Chanel, né? Pra mim é tranquilo, velho. Tranquilo fazer malandro. 150 mil dólares de uma bolsa da Hermes. É? Eu vou na 25 de março e resolvo rapidinho. Lá não tem de croco, tem de outras marcas. Mas de eu de croco não tem. Eu vou falar com os chineses pra gente falar. Você sabe ver o que é uma bolsa verdadeira? Sei, de longe. Você bate o olho assim, você vê. Sim, de longe. E alguma amiga tua já da alta sociedade, já chegou com uma bolsa... Já? Já? Já, 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 gente. Já? E tu bateu o olho e falou que é falsa? Nossa, pressa, truqueira. A mulher achava que tava bafando, né? Tipo, ó, cheguei a bafando. E tu já usou alguma bolsa falsa? Nunca usei, eu prefiro não usar. Sério? Eu sou assim, Sérgio. Desde menina, eu juntava dinheiro, tipo assim, uma semana. Eu não comia em vários restaurantes ruins. Eu juntava dinheiro a semana inteira pra comer num restaurante bom. Ou eu não quero ter 10 boas, só quero ter uma boa. Eu sempre fui assim. Ah, eu juntava dinheiro pra comprar uma camiseta, mas boa. Eu não quero ter 20 ruins. Eu sou assim. Então eu prefiro não usar coisas falsificadas. Eu prefiro ter uma boa do que 20 falsificadas. É, melhor. É o meu pensamento. Nunca sou uma coisa falsificada. Eu não gosto de coisa falsificada. Não. Não quero usar, não gosto, acho feio. Prefiro não usar. E quando você vê um cara, você, por exemplo, você vai... Você vê o relógio do cara, vocês olham essa parada? Você, por exemplo, você fala isso. Eu não ligo muito o homem pelo relógio. Pra mim não muda nada o cara ter um relógio bom ou não, ser rico ou não. Não é essa a questão. Eu olho muito como ele se veste. O cara com aquelas camisetinhas cavadas, aquelas roupas apertadas, eu acho feio. O sertanejo com aquela calça, aquela calça que o sertanejo usa. É muito feio. O que camisete é cavado? Aí é horrível demais. Camisa sem manga é feio demais. O cara vai no restaurante com a mulher toda bem vindo e o cara usa camisetinha. Ai, gente, eu acho muito feio. O homem vai no restaurante põe uma camisa. Não precisa ser de marca. Aí o moleque tá super com salto alto, com aquela camisetinha. Parece que ele saiu da, sabe, sei lá, do shopping ali. Não vai pra jantar à noite. E o que você acha de um cara? Ou de tênis. Depende do tênis branco à noite, não rola, gente. Escula, chum. Parece um vagalume, né? É, gente, tênis branco à noite, pelo amor de Deus. Branco não, à noite é muito trash. O nosso diretor tá com tênis branco, viu, Maranhão? Ah, não, pelo amor de Deus. Deixa eu ver, olha lá o diretor. Olha lá o branco, olha lá o branco. É a cafona, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, mas ele tá trabalhando, ok. Olha lá a cafona, bicho. Não, não é, não é. Ele tá trabalhando, tudo bem. Vai saber se vestir, cafona. Mas você vai sair pra jantar, mulher de salto. Vai, tênis branco, vai. Ele vai sair de... Vai? Vai. Ele vai jantar. Preto, vai de preto, pronto. Vai, cafona, não. Tênis preto e um blazer, ok. Branco não, pelo amor de Deus. Nem de camisetinha, sabe que as camisetas regatas. Regato eu acho feio, velho. O que você acha da minha camisa, por exemplo? É bonita essa camisa? A sua preta tá bonita. A preta? A preta. E essa você não gostou? Não, pra jantar, não. Agora, ó. Tira, vai. Dediquei a etiqueta aqui, ó. Deixa eu ver. Eita, o malandro... O seu cinto tá caindo. O malandro vai ostentar agora, hein. Tá vendo como é que é a vida? Gente, ele tirou o cinto. Essa camisa aqui... Vai ostentar agora. Não, pra jantar eu falei. Não falei que ela tá feia, eu falei pra jantar. Essa camisa é a camisa dos artistas. Nossa, é que você quer. Põe na mesa. Vou ostentar agora. Apagar o falante aqui. Essa preta tá bonita, essa preta. Eu gostei. Não, mas essa aqui é... Ostenta aí, malandro. Ostenta aí. Você vai ler o nome do cara... Ai, malandro. Nem ele sabe, nem ele sabe. É Robert... Deixa eu ver. Como é que é o nome, Silas? Daqui, deixa eu ver. Como é que é o nome, Silas? O Silas que me importou. Daqui pra eu ver. Ela vai saber, ela vai saber. Essa camisa aqui... É cara, malandro? Quem usa é só artista. É Tom Cruise, é Brad Pitt. Posso falar Made in India. Peraí, peraí. Comprei em Nova Iorque. Tudo bem, mas é Made in India. Fala o nome do estilista. Ah, é... O nome do estilista. Robert... Hã? Robert... Não sabe nem falar. Graua, não sei... Não é conhecido, não. Esse cara... Hein? Não é conhecido, não. Esse cara, por favor, entra na... Robert... Como é? Peraí. Rookie Jackman. Joker... Rookie Jackman. Rookie Jackman. É tão bom que ele não é conhecido. Se fosse um George Armani... Não, mas esse cara aqui é o conhecimento dos artistas. É... O cara é feio, né? 400 dólares aqui. 400 dólares essa camisa. Tá bem? Tá barato. Tá barato. Por que tu falou 400 dólares, hein, senhor? Que é verdade. Foi você que comprou, filha, pô. Mente, porra. Mente, porra. Mente, porra. Mente, índia. É. É. Essa camisa... Você sabia que essa... Essa preta tá bonita, essa preta sua. Essa camisa aqui... Essa tá bonita, auto-estila. Mas essa camisa aqui... O Brad Pitt tava usando assim, ó. Ah, tá. Antes da Angelina Jolie. É sério. Ó, ó. Essa camisa aqui. Robert... Eu não sei falar o nome. Robert Danilo. Não é Robert Danilo. É o que, Lucidas? Robert Grader. Robert Grader. Grader. Robert Grader. Pesquisa na internet. Essa camisa... Esse cara só faz... Tá bom, eu já entendi. Só faz roupa pros artistas. Tá, continue com ela, então. Aí, quando eu fui lá... Aí, foi até o Silas que falou, meu irmão, o Tom Cruz. Aí, eu fui lá. Aí, entrei na loja. Só tem... As camisas tão bonitas. Top, tá bom. Mas é cara, bicho. É cara. 400 dólares, tá bom. Então, você viu... É um champanhe lá fora, querido. A preta tá boa. A preta tá linda. Uma dose. A preta tá top. Posso falar? Tá bonita. A preta tá top. Deixa eu te perguntar. O seu celular já foi clonado? Já. E você teve quase um problema seríssimo, né? Que me falaram. O que foi? Pedir o dinheiro. O Chiquinho Scarpa falou, vou mandar um pique de 2 milhões. Foi. Essa coisa mais antiga. O povo, você acha que o povo é otário. Ninguém mais aguenta esse golpezinho. Ai. O cara começa assim, oi, tudo bem? Tudo bem. Aí, ele começa. Aí, você liga. Oi, eu preciso falar urgente. Isso aqui. Ai, tô aqui. Aí, tá. Aí, você liga e o cara não atende. Quando o cara não atende, gente, pelo amor de Deus, é golpe. Liga. Não faça transferência. Sem falar com a pessoa, né? Exato. Você manda mensagem, ô, tô aqui. Não, fala, peraí, deixa eu te ligar. Pronto. É, já te liga aí. Vamos ver o que é. É verdade. Falta, estamos quase terminando. Uma viagem inesquecível. Você fala assim, essa foi inesquecível, essa foi essa aí. A Itália, pra mim. Veneza sempre, pra mim. A Itália. E que ano, e por quem, e como foi? Eu acho que essa, com o Tiago, que foi meu pedido de noivada ali. Agora? Agora. Agora, ele fez uma poesia pra mim ali. Ó, Tiago. Ele fez uma poesia? É, ele é poeta. Chama o Tiago aí, ó. Ele é poeta, ele tem mais de oito mil poesias. Quero fazer uma pergunta pra ele aqui, ó. Chama o Tiago aqui, o noivo da, 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 eu quero, eu quero conhecer esse pessoalmente. Vai falar uma piada, uma piada, uma poesia. Chama, chama o... Vamos ver se o Tiago, olha lá o Tiago. Vem cá, Tiago. Ô, Tiago, chega aí, Tiago. Vem recitar uma poesia, Tiago. Seu nome foi citado aqui. Seu nome foi citado. No início, no início foi citado aqui. Ele tá arrumando o microfone ali. Eu arrumava o microfone pra ele. E agora eu quero ver se isso é verdade, né? Vamos ver. Cadê a sua poesia de noivada, amor? A Val fala, a Val fala. Vamos ver se o Tiago decorou, né? Exato. Agora vamos jogar tudo. Olha lá, ele vai. Vamos jogar tudo na verdade. Ele é romântico. Ele é romântico. Vamos montar a cadeira aí pra você, Tiago. É, amor. O Tiago, arruma a cadeira pro Tiago aí. Agora sim. O Tiago, é o seguinte, bicho. Tá ouvindo o que ele tá falando? Você tava assistindo a parada aí? Você tava assistindo lá da sala? Você foi citado aqui da seguinte forma. Falei, Val, você é uma mulher que, poxa vida, todo mundo quer conquistar. Uma mulher muito bonita, uma mulher jovem, rica, milionária, bababá. O Tiago, aí eu falei, como é que é essa parada? O Tiago te conheceu e tal, bababá. Aí ela falou o seguinte, eu demorei dois meses pra fazer amor com ele. Falei, dois meses? Porra, eu falei, eu não acredito nisso. No mundo que a gente vive hoje em dia, você faz amor até na véspera de conhecer a pessoa. Antes de conhecer a pessoa, você já faz amor com ela. Já aconteceu comigo isso aí. Eu nem conheci. Fala aí, amor, pode falar. E ela disse que foi dois meses que tu ficou ralando ali e tal. Aí eu falei, meu irmão, você vai falir uma pessoa. O cara, dois meses, porra, sem ter o retorno. Você investe, 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 investe. Não saber se vai rolar ou não. Eu quero saber a sua tática. Você é um cara persistente, você é um cara que, o que aconteceu, deu um branco. Sempre foi assim, você achou isso normal? Porque, porra... Então daí você tem o seu direito de resposta agora. Mas realmente, foi assim mesmo, da maneira que ela contou. Caraca, bicho, você foi? A gente conheceu, assim, pretenciosamente. Uma amiga em comum. Até ela brincou que, ah, você perguntou ao Tiago, o Tiago é rico? Ela falou que não, porque eu quebrei antes. Quebrou nesse encontro. Chegou nos dois meses. Eu até era, entendeu? Quebrou nos dois meses. Chegou nos dois meses. Bom, como foi, amor? Acabou ficando nos restaurantes aí, no Pasano, no... Ficou ali naquele ciclo aí. Mas assim, eu acho que a gente não tem estratégia pra conquistar ninguém, né? Eu acho que... Até que você tinha, assim, viu o que você falou? A gente usou umas artimanhas lá do... Você tem, sim, não vem, não. Como é que foi a estratégia dele? Como é que foi de novo? Não, ele era terrível. Só que eu pensei, esse menininho aí, coitado, come quieto aqui comigo. Não, querido. Não vai comer nada. Eu não conhecia, né? Eu sou totalmente fora desse ambiente de artista. Eu não conheço ninguém, né? Só o Serginho se conhecia. Eu conheço o Serginho, que eu sou um fã. Acho uma figura extraordinária, né? Até porque eu amo o Silvio Santos. Então, se eu viver lá, não tem jeito. É uma figura extraordinária que todo... Não é eu, não, né? O Brasil inteiro tem carinho pelo Serginho. Outro dia o Silvio Santos ligou aqui pra falar com a gente aqui. Ela foi? Olha. Mas e aí? E aí, eu tinha uma empresa e eu fui contratá-la pra fazer a propaganda, né? Dessa empresa minha. E a gente conversou e bateu a conversa. A princípio nasceu uma amizade. Legal. E depois a gente deu um beijinho, né? Não, mas demorou, queridinho. Não, não. Agora eu tô... Fala a verdade. Ela tirou onda, a Luz Freitas. Tirou onda, a Luz Freitas. Falou, né? Uma semana. Dois meses. Não, mas foi. Pra concluir, foi. Já chegou. Já beijou. Não beijou. Fala aí, quanto tempo... Não. Quanto tempo pra beijar? Não, não é nem mesmo, não. Ficado. Pode falar a verdade. Conta, Tiago. Conta, Tiago. Conta tudo, Tiago. A verdade é essa. Eu fui embora a primeira noite e nós não beijamos, não. Não rolou nada, não. Porque a primeira noite demorou muito, querido. Não, depois eu voltei. Não, o primeiro beijo deve ter demorado um mês. Mais dois. Um mês? Porque eu não tava interessada ainda. Entendi. Foi aos poucos. Entendi. É verdade. Eu não tava querendo ninguém. Eu tinha acabado de separar, eu te falei. Sim, sim, sim. Aí eu tava na minha. Aí ele vinha. Aí eu falava pra ele, me pega pra jantar às oito. Aí ele vinha coitar às oito. Quando ela falava, me pega, eu já pensava outras coisas. É, pô. Pegadinha. Uma deixa dessas. Mas era pegadinha. Aí eu falava, então tá. A gente terminou a jantar, eu falava, então tchau. Termina de contar você. Foi sim, foi. É verdade. Entendi. Mas você morava em Uberlândia. Eu morava em Uberlândia. Aí ele ia embora pro hotel todo dia, lá pianista. Sozinho. Sozinho, claro. Aí ligava pra falar boa noite. Nada, já acabou, acabou. Tchau, tchau. Eu mandei uma mensagem. Pô, tu maltratou o menino. Aí calma. Aí porque assim, o Tiago é um cara bonito e tal, né? Teve N... Parece o Henrique Castelli, pô. Ele é bonito. É, parece mesmo o Henrique Castelli. Parece o Henrique Castelli. Aí isso foi legal, ele me falar, porque a gente não tinha tido nada, entre aspas, só nos beijinhos e tal e tal. Aí teve um dia que eu não liguei pra ele, que tipo, eu acordava de manhã e falava, hello, bom dia, como é que você tá e tal, não foi? Foi. Aí ele me contou essa história, achei bonitinho. Aí teve um dia que eu não liguei, fui pra academia direto, acordei tipo já atrasada, personal ligando e isso aqui. Fui pra academia e passou tipo meio dia. Aí conta você, como é que foi, Gato? É, porque a gente fica, até então era só conhecendo, né? Ficando e tudo, né? A gente, eu não imaginava que eu tava gostando dela. Fala que é ficando que o povo acha que é transando, não é não, tá? Não, ficando assim. Explica, explica. Só mais uma, né? O homem é pretencioso a esse ponto. E aí ela não me ligou, eu falei, ah, tô nem aí não, vambora. Aí foi, o negócio, mas não ligou? Caramba, aí foi passando e eu comecei a... Começou preocupado, amor. Começou a porra. Vai me ligar? Chegou no final, eu já tava puto. Eu falei, poxa, nós vamos discutir com ela. Foi. Quando ela me ligou, eu falei lá, oi, minha linda. Aí deu aquele alívio, né, meu amor? Estou apaixonado. Deu aquele alívio, né, brother? Aí foi muito bonitinho. Aí a gente foi pra... E já tinha dado uns dois meses, né? Eu falei, Tiago, é o seguinte, olha, eu sou muito famosa. Acabei de me separar. Eu não sabia disso, que eu nunca... Eu respeito. Ele sabia, mas não tinha, né? Não tinha noção. É, tanto. Entrei, né? Eu falei, olha, eu respeito a minha casa, meus filhos. Eu não quero aparecer com ninguém. Então, assim, você me surpreenda. Aí isso era numa quinta-feira. Aí ele falou, então, amanhã, né? Que isso. Aí eu falei, bom... Eu vou levar ela pra Itália de um dia pro outro. Aí eu pensei, eu peguei meu passaporte. Desculpa, cara. Ela falando, me surpreenda. O que que eu passo na cabeça do cara? Exato, eu falei, me surpreenda. O cara foi lá no banco, me dá um empréstimo aí. O amor, como que foi? Aí eu falei, me surpreenda. Ele falou assim, tá. Então, amanhã, meio dia, eu passo pra te pegar. Você põe roupa de frio na mala. Não falou pra onde. Bota roupa de frio. Falei, cara, eu fiz três malas, né? Porque eu não sabia pra onde eu ia. Cara, é o cara, hein, bicho? Cara, vai do bem. Agora vai, termina de contato. Aí eu levei ela pra um lugar que surpreendeu mesmo. Monte Verde de Minas. Um lugar muito romântico. Me surpreendeu mesmo. Frio, tá frio. E vou te falar, Serginho, a surpresa foi que muitas pessoas não conhecem lá o local. E eu consegui, lá, lá, nós ficamos num... Na pousada. Esse risco é cinco mil reais uma diária. É caríssimo, é bonito. Não, mas não é essa a questão, amor de valor. Não, não. Eu tô dizendo assim, não é a questão do valor, mas é a questão do chave do local. Eu não conhecia, Monte Verde. Você não conhecia, Monte Verde? Não conhecia. A gente foi de carro lá. Tá. Falei, mas onde você come e vai me levar? Gente, pelo amor de Deus. E ela já com o passaporte na mão. Falei, vai pra Guarulhos. Aí eu pensei, bom, se não der certo também, eu já pego meu carro e já volto. Deixou ele lá, ele vai de Uber. Foi há dois dias lá. Acabamos puxando quatro dias. Peraí, a minha amiga falou assim, Val, mas você nunca ficou com eles aqui porque passar falta de semana, é muito íntimo e tal, não sei o quê. Falei, se não der certo, eu tô com meu carro. Ele, eu venho embora e ele fica de Uber, que eu vou embora. Foi ou não foi, né? Porque ele não morava em São Paulo. Entendi. Aí chegamos na pousada, gente, tipo, era umas sete da noite, seis da noite. Aí a gente não saiu da pousada por dois dias, né? Aí a dona da pousada mandou café pra gente. Eu falei, mas eu não pedi nada, né? Como é que foi, gata? Ela falou, é, mas vocês devem estar precisando. Não, não. Ela falou assim, mas vocês têm que comer. Vocês têm que comer. Até hoje. Então a parada rolou na pousada. Lá. Na pousada! A pousada Monte Verde! A primeira vez, nossa, foi Monte Verde. O casamento tem que ser nessa pousada. Vai ser. Onde vai ser o casamento? Monte Verde. Nós compramos uma grande área. Vamos fazer um condomínio lá de médio alcatrão. Compraram o quê? Como é que é o bagulho? Gostou do negócio? Comprou a pousada toda? Não, compramos uma área e estamos fazendo um empreendimento lá. Maior que a pousada. Nós vamos construir um hotel lá. Vamos construir um hotel. Monte Verde. Então nós vamos casar na Grécia agora, no ano que vem. Mas o próximo, que é a vontade dela de casar, nós vivemos. E aí? Onde, gente? Monte Verde. E aí? E aí? Onde, gente? Onde você sentiu como é que é vida de rico? Tá vendo, meu? Foi numa pousadinha. Só pra fazer a primeira vez. O irmão gostou tanto. Comprou a cidade toda. Vai fazer um condomínio comigo. Exato. Agora é tudo nosso. Eu pedido de noivada e eu fiz sim pra ela. Agora fala a poesia, vai. Ah, poesia. É a poesia. É a Tiago. Olha lá. Eu quero ver esse casamento. E tem o nome dela na poesia, viu? Pra provar que é pra ela. Acho bom. É. Venho. Começa com o V de Val. Venho falar de sentimento, de água, de brasa. Amor é louco assim. Amar é voar sem asa. Lago profundo segredo. Lar a nossa casa. E o sentir imudece a fala. Troveja. Enlouquece a alma. Aure palavras quem sente cala. Irrita. Mas também acalma. Abaixa o som da minha voz. Grita alto o meu coração. Ocorre o pensamento em nós. Entre o sim e o não. Em meio a tudo e tanto a dizer. Encontro-me completamente mudo. É certo que eu não vivo sem você. Você e meu mundo é tudo. Portanto, te ofereço o arco. O arco-íris. Fundido em teu dedo como em teus olhos a tua íris. E sem mais nenhum medo. Pra estar sempre ao teu lado, eu proponho a eternidade. Te amo e quero ser o teu amado. Com carinho e com verdade. Que que é isso, né? Que que é isso, né? Aí não te ama. Porra, o que que é isso, bicho? O que que é isso? O que que você falou, Val? O que que você falou? Sim, né? Sim. Aqui é assim, ó. Val, olha lá. Tem o meu nome. Venho falar de sentimentos. Val e Tiago. Porra, agora eu entendi. Porque você se apaixonou. O cara é poeta. O cara é boa pinta. Não, e o cara fez uma... O cara é boa pinta. É boa pinta. O cara fez uma poesia, pô. O Luiz França também fez para a morada dele. Fez? Sério? Qual que é? Fala a sua poesia aí, bicho. Qual que foi? A Maria do Big Brother. Eu vou falar só a semana que vem, Maradona. Não, faz a não. Leia a sua poesia. Não, é só a semana que vem. É lindo. É só a semana que vem, Maradona. Bicho, tá aqui a poesia dele. Porra. Não me põe nesse jogo, Maradona. Maria, Maria, Maria do BBB. Não me põe nesse jogo, cara. Maria do BBB. Amor, muito lindo. Olhei naquela noite e só queria só você. Certo. Senti amor, senti alegria. Como eu amo a minha Maria. Quero você pra sempre, contente. Fica comigo, você é boa gente. Um dia eu vou te levar pra fazer uma visita numa enchente. Não dá, meu amor. Não dá, bicho. É diferente o barulho. É que é a minha realidade, entendeu, Maradona? É diferente o barulho. É outra coisa. Ó, vou deixar vocês aí. Não, amor, fica aqui, nós estamos despedindo. Estamos acabando já. Estamos acabando. Ô, Tiago, que coisa linda ver você se apaixonando. Muito legal. É bacana isso, né, Val? Porque... O Tiago é um cara bacana, romântico. Que a verdade é o seguinte... Que vale a vida, que a vida sem amor é muito sem graça, gente. É verdade. Não, a verdade é o seguinte, o amor é a única parada que é a coisa mais rica do mundo. A gente pode ter tudo e você vê que a gente passou hoje, a gente tá passando por esses momentos que prova que, de repente, ter dinheiro ou não ter dinheiro não significa que você vai ser invencível, né? As pessoas... Exato. Muita gente foi embora com dinheiro nessa pandemia, muita gente... Perdeu tudo. Agora, tem o que vocês têm agora, quer dizer, que eu percebo aqui que realmente vocês estão se amando. Isso realmente que é difícil ter. É. Que é difícil conquistar, né? Você tá aqui aberto de coração e ela também. Tô sentindo aqui. A gente sentiu aqui. É. Então, de repente, esse agora é o seu maior patrimônio, o amor é o maior patrimônio que a gente tem. Porque é uma coisa que ninguém pode tirar da gente. A gente é muito companheiro. O Tiago é um grande homem, ele é muito companheiro, um grande pai, amigo dos meus filhos. Eu acho que sou muito grata a Deus por tê-lo na minha vida. Agora, Val, confessa pra gente aqui, só pra gente. Qual foi a coisa que mais te atraiu neles? Eu falo assim, agora eu vou me entregar pra esse cara que agora... Vou falar, hein? Ele sabe, mas só ele sabe. Eu nunca contei isso pra ninguém. Então, confessa pra gente. Eu nunca contei pra ninguém. E eu falei isso pra ele, né? Foi ou não foi? Eu sempre busquei num homem um beijo completo. O beijo completo é aquele que ele não sai ainda. Não é o demorado, é o completo. E ele foi o primeiro a ter o beijo completo. É aquele beijo que você beija e se entrega e o cara não sai quando tá faltando um pouquinho. Mas não é na demora, não é no impulso. É aquele beijo completo. Ele foi o único a me beijar assim. Porra, bicho! Porra, meu irmão! Olha lá! Mano, né? Isso é um beijo completo. O cara faz poema. Ela já faz outro poema. Já tá, né? Meio que um poema também. Você vê como é que a vida... Não falei pra você, amor? A vida é muito louca. Você vê? A Val veja esse depoimento. Isso me lembrou o depoimento que o Luiz França fez há pouco tempo. Ele falando da minha... Foi o beijo grego, né? Que você ganhou. Como que foi o beijo grego? Foi o beijo grego que ele ganhou da Maria, né? Não, não me foi nessa altura. Como é beijo grego? Eu não entendo. Você não sabe o que é beijo grego? Não. É o que vem da Grécia. Mentira. Beijo... Você não sabe o que é beijo grego? Não. Porra, bicho! Eu sou loira. Porra, bicho é o beijo grego. Eu sou o empresário, mas vai vir surpresas aí. Vai vir surpresas aí. Aliás, uma grande amiga sua, hein? É! Tô sabendo, tô sabendo. Ela tá... Ela tá... Gente, eu vou falar. Uma das novas mulheres ricas... Cara, a mulher não dorme, né? Três horas da manhã ela faz pé e mão. O que que é isso? Eu não dorme, eu dorme, eu dorme, eu dorme. Cara, ela que não me liga às três da manhã, hein? Ela trabalha de manhã, de tarde e de noite. Ontem eu vi um vídeo dela três horas da manhã fazendo pé e mão, cara. Três horas da manhã? Cerdinho? Hello, hello, hein? A história dela é parecida assim com a sua. Quer dizer, ela também veio, ela nasceu numa banheira de... Na fazenda, assim, né? É a que eu tô pensando? É. É mesmo? É que eu não pode falar. Lógico, vamos falar, mas é a que eu tô pensando. A história dela é uma história bonita. Ela nasceu assim, eu sou muito humilde. Meu irmão, ela nunca casou com ninguém rico. Quero conhecê-la. Não teve herança de nada. Ela fez tudo sozinha. Não, é. Fez uma salinha, hoje ela tem um prédio. Ela fez uma das maiores empresas do Brasil e eu tô brincando, mas eu tô louco pra conhecer. Mas a mulher não dorme, né, querido? Não dorme, não dorme, não dorme, não dorme. E ela é autoastral demais. Não dorme. E nós vamos pra Angra com ela agora. Vamos. No final de semana. Você não tá em Angra? Esse não, porque a gente já vai pra Vitória e Espírito Santo. Inaugurar um restaurante. Mas eu vou cobrar aquele negócio que você falou, viu? Não, já tá. Amor, nós vamos deixar ele de homem rico. Eu quero ser rico. Na próxima da Starlink Bal, dos influenciadores. Eu quero, eu vou. Vou levar o Luiz lá de rico. Eu quero convidar vocês pra uma noite em Paris. Ok, fechado. Opa! O Paris 6, que é ali na Doc Lobo. Meu vizinho, meu vizinho. O Isaac mandou aqui o telefone. Manda um beijo pra ele. Pra ir pra Paris. Eu falei, Paris 6, que é ali na Doc Lobo. Que é sensacional. A comida é muito boa. Mas você sabe que esse descarado do Luiz França pegou uma vez uma ricona. E ela falou, ai, me leva pra Paris. Ele falou assim, eu vou levar pra Paris. Aí deu uma quebrada ali, deu uma deixa comigo beber. E pá, coxou ali e falou assim, me dá, quer? E pediu pra comer o Sérgio Malandro. Foi? O prato. O Sérgio Malandro são dois salsichões de vitela com... É verdade. Fui rebaixado agora pelo Isaac. Tiraram o meu prato lá. Tiraram o meu prato. Porque no Paris 6, você come o artista. Eu preciso de toalete. Vocês podem voltar pra despedir? Preciso fazer xixi. Vai, vai. Que a gente vai fazer as considerações aqui. Vai fazer aqui. Ai, demora. E você vem aqui e se despedir aqui. Quer dizer que rebaixaram lá? Me rebaixaram pro creme de espinafre. Isso é creme de espinafre. Eu quero falar com o Isaac. Com o Isaac. Porra, eu tava no Paris 6. Porra, como... Dois salsichões de vitela, Tiago. Vocês chegavam lá e falavam, quero comer o Sérgio Malandro. Vinha dois salsichões de vitela. Olha. Agora você fala, quero comer o Sérgio Malandro. É um creme de espinafre. Porra, rebaixaram. Me rebaixaram. Mas o Paris 6 é um lugar muito bacana. A gente gosta muito do Paris 6. É maravilhoso. Vamos pra lá agora. Vamos lá. Vamos lá pro Paris 6. E a gente gosta muito de ir lá no Lelis, Tratoria Lelis, que é ali do lado, quando a gente quer comer uma massa. Muito bom. O João Lelis, o Fábio Lelis. A gente gosta muito. A gente tá muito bem aqui em São Paulo, né, cara? Os restaurantes aqui são tops, né, mano? Mas Val, você tem que convidar ela pra ir no... E o Tiago no... Não, o Tiago... É no Gero, né? O Gero é o Fasano, né? Eu fui num restaurante agora, em frente ali ao Fasano. Você já comeu aquela carne que é a carne que o boi ficou vindo ópera? Ah, essa é a novidade. Aqueles boi vaguil. É, vaguil. Ah, e... Vagu, né? Ah, é que eles não andam, né? Tipo... É, meu irmão... É, tem todo um tratamento, né? É caríssimo essa carne, velho. Caríssimo. O boi ficou escutando ópera? É, o boi ficou vindo ópera, aí você come dois pedacinhos, pá. Ainda bem que quem pagou a conta foi o Rafael Produção, que se apaixonou por uma baiana, que é meu parceiro, que vai um beijo bem grande pra ele, o grande Rafael. Eu chamo ele de... É, e se o boi pegar e escutar um funk... Porra, meu irmão, é isso. É mais barato? Eu quero a carne do funk. A carne é moída, né? É moída. Porque essa vaquil é granta ópera. Você escolher... E esse Rafael, eu chamo ele de produção, ele é o maior barato, eu amo ele, adoro ele. Ele se apaixonou por uma baiana maravilhosa. Aí ele... Irmão, a conta veio de um jeito, 10 mil reais, dois pedacinhos de vaquil. Você gosta de comer vaquil? Eu amo, é bom demais. Mas é muito caro, né, Val? Cara, uma vez na Nova Iorque, 500 dólares um pedacinho. Aí, tô te falando, velho. É caro, 500 dólares por... Mas é bom, é bom, é bom. Todinha teve uma conta de 9 mil reais, quatro pedacinhos de vaquil. Eu falei, esse boi... Dá quantos bois daí? Não, eu falei, esse boi faz o quê, né? Ele discuta a ópera. É verdade. Aí o Silas, diretor aqui, já falou, e se ele ouvir sertanejo, como é? Não, aí ele vai ficar muito animado. A carne fica dura. Gente, é verdade. Ô, Tiago, agora vem a pergunta pra você, pra gente finalizar, que é nosso serviço, que foi maravilhoso. Ai, muito obrigada. Ô, Tiago, o que você viu nessa mulher que te encantou, que você não tinha visto em nenhuma outra mulher? Boa pergunta. Até eu quero saber, até eu quero saber. Eita. Atitude. Eu acho que atitude é tudo, né? Eu não morava em São Paulo até então, vinha morar com ela aqui. E eu estava na minha cidade, Minas. Aí um dia ela... A gente, no começo, sempre tem uma dúvida, né? Do que vai ser, né? A gente tinha um sentimento e tudo. Mas aí um dia ela me ligou, eu falei, olha, você vem pra cá? E eu sempre vinha. Eu fui e falei, não, não dá pra eu ir, eu tenho negócios aqui pra cuidar, pra tratar e eu não consigo ir. Ela falou, então eu vou pegar um avião e vou onde você estiver e nós vamos estar juntos aí. E aquilo mexeu muito comigo, porque, assim, né? A gente, homens principalmente, a gente tem uma história de vida aí, de porra louca, até um certo momento da vida, né? E tudo. E a coisa mais importante do mundo, não é... Até tem naquele filme lá, o Moulin Rouge, não é você amar, mas é você ser amado. Eu acho que isso é importante. Então quando a pessoa mostra carinho, atitude, olha, eu quero te ver, eu quero estar aí com você. Eu vou aí, não tem problema, pega ali, eu e vou. Às vezes pecam nisso, é porque eu fico querendo dar uma de, sabe, papapá, mamãe, e aí não funciona. Então quando ela falou isso pra mim, aí, assim, eu já estava amando ela. Aí eu passei a amar loucamente. É, muito bom. Quando ela falou isso, aí eu falei, poxa vida, olha só pra você ver, né? Quanta sinceridade. Sim. É, 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 não fazer joguinho, né? Eu falei pra ele assim, você não vai vir? Não, você não vai vir, eu tô pegando a mulher de atitude. Eu vou até você. Eu falei, poxa vida, eu quero você, eu vou. Surpreendeu ele. Então você é a mulher da minha vida. É, isso é legal, mano. Aí assim, aconteceu. É o que eu acho que, pra mim, no meu coração, na minha... Foi o que diferenciou e o que me deu vontade. Tá vendo? Estar do lado dela aí. E por favor, fazer poesia e tudo mais. É, porque tem mulher que fala, ah, tem, tem que ter direitos iguais, sei o que lá, mas não tem, às vezes, a mesma atitude, né? É contrapartida. Porque eu fico esperando, tipo assim, ah, os caras não vêm, também não vou. Também não vou. E mundos diferentes, né? Porque ela é empresária e é uma celebridade, né? Sim, sim. E eu não tenho nada a ver com celebridade, né? Eu sempre fui só empresário mesmo. Sim, sim, sim. Continuiu assim? E aí, isso tem uma adaptação, né? Pra fazer que é o mundo dela e que não é meu mundo e é uma coisa muito nova. Foi diferente pra mim. E pra mim foi tão natural que ele falou assim, pra mim, nossa, eu achei tão bonitinho. Mas por quê? Pra mim é tão natural isso. Quando você quer alguma coisa, você também tem que fazer a sua parte. Imagina você falar assim, ah, eu amo você. Tá, então você vem aqui? Claro. Que é cômodo pra mim. Claro. Ou pra você. Não, mas desculpa, não é cômodo pra mim, mas eu quero você. Então eu também vou fazer a minha parte pra ter você. É igual quando você quer buscar algo na sua vida. Você ficar esperando, é cômodo, mas você não pode ficar esperando. Você tem que sair do seu comodismo e fazer o que precisa. Fazer o que é necessário pra você ter. Pra o que você quer e pra o que você quer na vida. Eu não conheci a Val assim, eu nunca vi um episódio Mulheres Ricas, eu nunca, não sou do meio televisivo, então eu só conheci o lado bom dela, né? A figura fantástica, a mãezona que ela é, pessoa cuidadosa, comprometida, com horário. Eu não gosto de fazer ninguém me esperar, mas eu não gosto de esperar. Mas tu não entrou ainda no shopping assim, em Nova York? Ainda não. Então você se prepare, você não viu aqui o início da entrevista, e ela só num dia, numa loja, ela gastou 100 mil dólares. Então evite Nova York. Você se prepare, evite Nova York, vai pra Monte Verde. No início eu tive essa experiência, viu? Não fui agradar, muito, muito agrada. Mas posso falar, ele escolhe meus modelitos. Ele escolhe? Escolhe. Esse lixinho é lindo, não sei se você tá esse lixinho. Não, esse ele não deu o tempo nem de escolher, esse foi eu mesmo. Mas o Thiago adora me ver bonita. Adora me ver escolher os modelitos, ele senta. Esse não, esse sim, ele adora. Ele tem paciência, que é difícil um homem que tem paciência, hein? Ele vai no shopping, ele fala, não, amor. Mas eu falei, amor, mas esse não, tá muito... Ele falou, não, esse, pode usar, não quero nem saber. Pai, leva, esse tá muito bonito. Ele tem bom gosto, fala. E eu escolho os dele, né, gato? Quando é que é o casamento pra gente poder começar a já comprar um mal? Isso é 4 de maio, né? Vou ter convidado, vai fretar o avião pra levar os convidados? Você já tá dentro, Serginho. Mulher chique, freta o avião. Você já tá dentro. A nossa amiga lá, quando foi casar lá em... Alô, todo mundo. É, a gente foi ir no avião lá. Mas era no Brasil? É, não, no Brasil. Tá bom, porque nós vamos casar na Grécia. A gente só vai pra casamento fora. Ela casou lá na Itália, pô. Levou 16 pessoas pro casamento, tudo pago, cara. Tá louco. Você tá dentro, Serginho? Eu tô na lista aí, pelo amor de Deus. Serginho, você tá dentro. Olha, me excluiu, falou que eu não vou. Não, não falei de você não vai. Eu falei que vocês estão... Você não tem roupa pra ele, cara. Ela falou que vai me dar umas roupas lá. Você não tem roupa pra ele. Não é festa junina, não, filho. É casamento. Eu vou levar ele na Grécia com o Serginho Malandro. Agora, quer ver uma coisa legal? Vocês podem ir, que ele vai convidar. Vai convidar pra vocês assistirem o show dele no Renaissance. Ah, eu vou. Quando vai ser? Todas sextas e sábados. Amo Renaissance. Eu não tinha no Renaissance. As sextas, 23h59, meia-noite. Uau. E é o sábado, às 21h30. Eu vou, não nesse sábado, no outro, tá bom? Vocês vão mostrar. Fechou. Vou estar lá. Vocês vão adorar. Pode botar meu nome na lista. E você que é mineiro, né, bicho? José de Uberlândia. Eu vou estar em Belo Horizonte. Oh, louco. Naquele teatro. O teatro é dia 16, dia 17 de setembro. Qual é o teatro, meu malandro? É o Cine Teatro Brasil. Uau. Voloreque. 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 É um lugar chiquérrimo. Eu sou natural de Belo Horizonte, né? Muito bacana. Belo Horizonte. Vou fazer um show novo lá, que é um malandro na quarentena. Tá toda a lomineirada. Tô com uma saudade de vocês, porque eu sempre fui muito percebendo. Minas é legal demais. Belo Horizonte. Minas é um estado maravilhoso. Até o maravilhoso. O Brasil em Minas inteira é fã do Sérgio Malandro. É, vai. Brasil. E quando eu vou lá, eu sempre vou lá no grafite, que é o Dudu. Os caras têm uma audiência, meu irmão. Na rádio, né? É o rádio, rádio 98. Você manda um hello pra eles. Vou mandar um hello pra Val. Hello. Oh, eu vou... Eu vou estar dia 16, dia 17, no Cine Teatro Brasil Valorec. Valorec. E no dia 1º, e no dia 1º e no dia... Aqui, dia 1º e dia 2, eu vou estar... Onde é que eu vou estar? Você vai estar aqui no Hilário. Não, eu vou estar... Deixa eu ver aqui onde você vai estar. Eu vou estar em Santa... Sete Lagos. Sete Lagos, na cidade de Zacarias. Sete Lagos, no dia 1º e no dia 2. Eu vou estar em Santa Luzia. Santa Luzia, naquele Grand Hall. Não, é o Grand Hall. É, aqui, ó. Dia 1º de outubro, Sete Lagos. No dia 2 de outubro, na Arena Bar, em Santa Luzia. Um grande abraço para o Túlio Itamar. Dia 6 de outubro, você vai estar em casa. 6 de outubro, que é meu aniversário. 6 de outubro é teu aniversário? É, vai estar em casa na minha festa. Hello, hello. E o Luiz também? Eu vou estar de rico lá. Está de rico. É naquele apartamento que eu fui lá? Naquele apartamento que eu fui lá. Tem o Cavalo? É, o do Cavalo. 6 de outubro, já está convidado. Que é isso, meu irmão? Estaremos lá. Você tem que ter esse apartamento. Mas que é isso? Eu já fui... Eu vou estar todo mundo. Tu entra, tu entra, as paredes começam a falar com você. Ah, é? As paredes começam a falar. Você encosta uma parede e ela fala... Oi, seja bem-vindo. Está sentindo bem? Precisa alguma coisa? Tu olha para o teto, o teto fala assim... Precisa de uma massagem? Bicho, o apartamento todo fala, brother. Impressionante. Ô, Valzinha. Oi, querida. Ai, que delícia. Nós estamos lá no... 6 de outubro, hein? 6 de outubro, nós vamos lá. É seu aniversário, né? É, meu aniversário. Então vai ter uma festa. Festão. Ah, meu filho, agora vem a pergunta que eu não quero calar. Qual vai ser o presente que você vai dar para? Deixa eu falar depois, né, amor? É verdade. Realmente, meu irmão. Aí tu vai ter que fazer uma pesca. Tu vai ter que chamar ajuda dos universitários. Tu vai pedir ajuda. Tu vai pedir ajuda para a família, no casaminho. É. Isso. Que presente se dá para uma mulher dessa, brother? Sinceramente, por exemplo. Sinceramente. Mas, sinceramente, eu venho acertado, viu? Ele acertou todas. O que você me deu ano passado? Mais longe. Olha, eu não lembro, mas eu sei que no dia dos namorados... Não lembro? Ai, desertado. Tenho acertado. Comprou um churros. Um churros do bolso de direitos. No dia dos namorados, essa bolsinha que ela está com ela aqui hoje. Ela adorou. Não, você me deu um anel lindo no meu aniversário. Ah, eu dei um anel muito bonito. Que apresenta uma estrela, sei lá o que. Isso. Porque... Agora, confesso. É difícil, né, meu amor? Para uma mulher que tem tudo. É difícil. Você fala, pô, você tem que surpreender a mulher. É difícil. Eu estou dizendo... Não é nem tempo financeiro, não. É difícil, sabe? Amor, eu só quero você, mais lado. Ah, isso mesmo. Mano, bicho. Não, mas... Mas se vier uns diamantes, também é bom. Eu conheço o gosto dela. Eu tenho acertado. Eu não sei, porque eu sempre presentei ela com alguma coisinha. E está dando certo. Continue assim. Vai nesse caminho, vai nesse caminho. Olha o seguinte, homens que estão nos ouvindo. Homens é o seguinte. Mulher se fala, ai, não precisa de nada. Sempre a mulher precisa de alguma coisa. Não importa o quê. Nem que seja uma roupinha, um lingerie. A mulher sempre gosta de ganhar presente. E não vem com negócio de casa, não, hein, querido. Hello. Mulher não gosta de negócio de presente de casa. Como negócio de casa? Ai, vou dar um liquidificador, uma batedeira, copo, uma... Mulher detesta. Não façam isso. Não façam isso. Então eu errei. Ter uma roupa, uma viagem, qualquer coisa. Menos utensílios de casa, pelo amor de Deus. Nem minha avó gosta disso. Outro dia o Léo Dias, não sei se foi o Léo Dias, algum fofoqueiro desse, disse que a Val estava meio assim, não querendo fazer amor com você. Eu? E botou um pijama do Mickey. Isso não é verdade? Olha. Amor, fala dos meus pijamas. Se ela tivesse feito isso, realmente não ia acontecer. Pijama do Mickey, quem vai ficar com alguém com o pijama do Mickey, bicho? Pijama do Mickey é foda, mano. Ela dorme linda. É foda, mano. Ela capricha até nos modelitos de dormir de pijama. Porque tem mulher que quando não quer ficar com a pessoa, com o parceiro, bota o pijama do Mickey. Que absurdo, é mesmo? Ah, bota o... Agora outra coisa, né? Agora eu vou falar, é altamente brox... É a camiseta de político. Ai, que raio. Foi isso que eu falei pra ela aqui. Agora o homem também, é altamente broxante. Vocês dormem de cueca, que as cuecas folgadas horríveis. Ah, samba canção que falam, né? Não, não duram a canção. Como é que Thiago dorme? Não, as cuequinhas dele é apertadinhas. De camisetinha, né, Maylano? Você dorme como, Alandro? Você dorme de samba canção? Pelado. Eu durmo pelado por baixo, sacou? Como assim, pelado por baixo? Assim, pelado por baixo. Tem pelado por cima? Tem uma camiseta... A camiseta do Snoop. A camiseta do Snoop. Do Snoop, é. O que? O Malandro, você tá com alguém no momento? Tô, tô namorando. Namorando. Tá namorando firme? No Rio. No Rio, mas não tá em São Paulo? No Rio, no Rio. Não, no Rio. Ela é diretora da Carciste, lá no Rio de Janeiro. Ah, tá. Ele trabalha a besta. Trabalha, 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 trabalha. Mas tá sério? É, sério. Eu sou um cara sério, né, Val? Aonde? O Val, assim, o Tunis Colastra. O Val, o Miss França. O Navarro é sério. Sou um cara sério, Thiago. Para com isso. Gente, se o Serginho fizesse um livro de quantas mulheres ele já pegou, dava mais aquele cara lá do... O Bambam. Não, aquele do Copacabana Palace, o Playboy, que pegou não sei quantas mil mulheres. Se a gente tinha que fazer um livro de... O Guilherme, o Guilherme. É, exato. Jorge Guilherme. É, a minha casa de Angra, eu comprei dele, né? Você comprou a casa dele de Angra? Comprei a casa dele de Angra. Você tinha que fazer um livro desse. Você acha que você ia repassar ele? Desculpa, repassar não. Você já ia superá-lo? Superá-lo. Eu nunca peguei ninguém, Val. Eu me apaixono, eu faço amor. Ok, demora um dia, você não lembra um... Eu sou um cara carinhoso. Se não tiver, se a mulher não tiver um... Como é que fala? Um apelido, ele não lembra o nome. Ele não lembra. Eu sou um cara que eu abro a porta, eu fecho a porta, eu sou romântico. Serginho, peraí, agora eu... Serginho, eu quero saber pra terminar. Eu levo pra torre, pra torre. Pra terminar a entrevista, eu quero saber, Serginho. Você tem jeito de fazer duas perguntas. Qual foi... Eu vou te dar duas perguntas. Duas perguntas, pra mim ou dos franceses. Todo convidado tem esse direito. Qual foi, tipo assim, a pior noite que você saiu com uma mulher, cara, isso... Uma porcaria, tipo, hello, me quer... Se arrependeu, houve algum tipo... Não sei falar quem, não. Tipo, você esperava e... Eu saí, eu saí com ela, eu fui no Gero, eu gastei um monte de dinheiro, eu achei que ia fazer amor com ela, ela falou assim, eu só daqui a dois meses. Aí fiquei traumatizado. Ah, cala a boca. Eu falei, meu Deus, eu não mereço isso. Fui investido, fui investido, fui investido, fui investido, no final eu perdi. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ele não leva nada a sério, ele não leva nada a sério. Foi a época que você quebrou. Foi a época que eu quebrou. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ô, Luiz, e pra você, o que a mulher tem que ter pra lhe conquistar? Ganhar no Big Brother. Não... Deixa ele responder. Desculpa. Mas a Juliette... Por quê? Porque você quer dar... Não, porque ele namora a Maria, que ganhou no Big Brother. Sim, mas não pode ser antes da Maria? Não, não, não. Responde você, bicho. É, você falou antes de Maria. É, mas... Tá apaixonado, tá? A gente tá se conhecendo, né? Ih, o Olinho tá apaixonado, olha lá. Tamo no caminho, tamo no caminho. A Maria é gente boa, não é? Gente boa, ela é gente boa. Gente boa. Animada. Mas peraí, o que uma mulher tem que ter pra lhe conquistar, independente do Big Brother? Ela tem que ser parceira, ela tem que ser... Fiquei mais... Fiquei mais... Fiquei mais animada. Animada, tá. Tem moleque que é meio... Meio burococho, né? É, tipo... Só vem a nós, né? É. Tem que ser isso, essas duas coisas, tá bom. Tem que ser companheirona. Tem que ser bonita, gata, companheira. Como tu é mentiroso. Ué, malandro. Tu vem falar pra mim... Não é isso? Não é isso não, cara. É o quê? Pô, quando a Maria chegou aqui, o que você falou? Primeira coisa que você falou? O que eu falei? Eu vi ela... Você viu primeiro ela andando de costas. Tu falou, é, meu irmão. Ah, Serginho, para. Que patrimônio, meu irmão. Que patrimônio. Nada a ver, mas... Que patrimônio. É que a Maria tem um corpo muito bonito. Ele se empolgou porque... Não foi, por favor. Ela é gente boa. Não, não. Eu tô falando que ela é maravilhosa. Mas você... Você veio comentar... Primeiro você vai com os olhos. Depois você tem continuidade. Eu tô no momento agora, Val, que eu tô agora muito espiritualizado. Eu, por exemplo, eu não faço amor... Eu faço amor só daqui a... Conheço a sua mulher. Eu não entrego o meu corpinho rápido. Agora eu sou uma pessoa muito diferente. Ai, que bom. Que dois meses. Você vê, eu até me notifiquei com você. Que mentira, malandro. Você ficou dois meses pra transar com ele. Eu, hoje em dia, fico seis meses. Até porque... De repente eu me entrego, vou me arrepender. Vai, pode ser. Eu não quero ser usado. Não. Como eu já fui várias vezes usado. Você é primeiro o que eu envolvimento. Eu me reservo, Brad. Eu tô numa filosofia. Eu vi lá em casa, em cima da pessoa. Eita! Não fiz nada na tua casa. Não começa não, bicho. Eu tava lá... Eu vi o seu olho de bicho papão. Não. No peito das meninas. Eita! Tão ao vivo! Tão ao vivo! Eu tava lá. Eu tava lá. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Não, pra que tinha uma loura lá com o peito muito papapá. Eu até perguntei, você tá dando de mamar alguma coisa? Porque era um momento materno. Um momento materno. Eu tô dando de mamar. Eu não sei, porque eu achei que tava bonito. Falei, que gesto bonito. Sérgio, mas o que você mais gosta... Peraí, o que você mais gosta de uma mulher? O peito? O bumbum? O que você mais gosta? O olho? O rosto? O que você olha na mulher que você mais gosta? O que você mais lhe atrai? Olha, eu quando olho pra uma mulher... Sem sacanagem. Fala a verdade. Sem sacanagem? É, tipo direto. Eu gosto do estilo da mulher, Brad. Eu gosto do estilo. Você vê, a mãe da minha filha e do meu filho, que mora em Londres, era uma mulher linda. Ela tinha o rosto mais lindo da agência táxi, na época que ela fazia táxi, a agência táxi, do Pantera, do Marcos Pantera, e eu baixei aquele rosto ali, o rosto lindo, mas ela era magrinha, uma modelo, magrinha. Eu já tive mulheres magrinhas, já tive mulheres que, pô, de repente, aquela mulher que tem um corpo muito bonito e tal, mas então eu não ligo pra essa parada, eu ligo pro estilo. Eu gosto do estilo. Estilo, mulher é estilosa. É, uma mulher tem que ter estilo pra mim. É estilo estranho. Diferente. É style. É isso aí, gente, adorei participar. Obrigado, viu? Fala a tua rede, a tua rede pro pessoal. Tô aí, Instagram, Val Marquiori. Val Marquiori. Me sigam lá, hello, hello. Também no meu canal do YouTube, Val Marquiori. Tiago, tua rede, Tiago. Vai, Tiago. Não, a rede dele, quem cuida sou eu. Ah, é? Você vê? Hein? Tá vendo? Você não quer divulgar o Tiago? Agora... Não precisa. Me diz uma coisa, se caso um dia você chegasse e encontrasse o Tiago... Vamos fazer assim. Vai que? Vai que? Vai, vai, vai. Como é que é que a gente fala? Faz de conta. Faz de conta. Faz de conta. Tu, de repente, pra ver uma amiga tua e fala, olha, quem tá aqui no Tinder, o Tiago, o que você faria? Ele casado comigo? É. Ah, coitado. Tava morto. Tava morto o Tinder, o dono do Tinder? Não, ele mesmo. Ele é tão poderoso que ela mata o Tinder. Ah, querido. Ela compra o Tinder. Comprei o Tinder. Primeiro que eu duvido que ele faria isso. Mas se ele fizesse... Faz de conta. Faz de conta. Faz de conta. Se ele fizesse, assim, ele chegaria em casa, já teria, tipo, a espada ali do papo... Pra cortar. Bisturinha. Vou falar, queridinho, é o seguinte, você tem duas saídas agora, entendeu? Que isso. Que isso. Que isso. É, porque eu sou da opinião seguinte, Serginho. Você tá com alguém, você tem que estar feliz. Se não tá, se não tá bem, melhor você separar. E falar, cada um fica na... Eu gosto sempre de sair pela porta da frente de tudo na minha vida. Seja profissional, pessoal. Quando você sai pela porta da frente, é mais digno, mais honrado, mais bonito. Cara, tipo assim, a gente não tá bem, entre aspas. Nós temos um relacionamento bonito. Mas, partindo... Ai, olha, você não tá me fazendo mais feliz? Vamos conversar? Não dá um tempo? Vamos separar? Melhor que trair. Trair. Se as pessoas soubessem o quanto é legal ser honesta nas relações, não tinha traição. É verdade. Pra quê? Ele é um homem independente? Eu sou um homem independente. A gente tá junto porque quer. A gente não tem mais 15, 16, 20 anos de idade. A gente tá... Eu tenho uma vida antes dele, tem uma vida antes de mim. Então, a gente tá pra agregar na vida um do outro. Mas tu é daquelas barraqueiras, tu vê, por exemplo... Agora, falando aqui assim bem, faz de conta. Tu chegou pra vir num restaurante, de repente ele tá lá com uma mulher lá no cantinho, no restaurante. Ah, ele nunca estaria, né? Qual é a tua atitude? Eu sei que ele não estaria. Tu tá falando faz de conta. Você é daquela que chega num restaurante, vem cá, bababá, e dá uma bolacha nele. Não, hoje não. Dá os gritos. Hoje não. Ontem faria. Não. Não, tipo assim, hoje eu votaria e acabou. Fica aí e acabou. E a bloquear já... Mas você já foi de fazer barraco assim? De você ter aquela reação? Não, de barraco não. Assim, desse jeito não. Mas tipo de brigar com ele escondido só nós dois. Falar, pô, aquela mulher não para de olhar. Por exemplo, Luiz França tomou um chifre. Um chifre bem dado. Eu sempre comi. Não, sério. Luiz França tomou um chifre bem dado. É. Conta como é que foi o chifre. É verdade. E fala a tua reação como é que foi. Pra ver se a Val vai aprovar e o Tiago vai aprovar. Conta como é que foi. Você tava em casa, até ele era casado. É, tava em casa. Ele era casado. Tava de boa. Aí eu pergunto. Aí a mulher não chegava. Aí eu falei bem assim. Isso é verdade, não é mentira? É verdade. É verdade isso aí. Aí ela chegou às sete da manhã. Eu falei, porra, sete da manhã, onde você tava? Saiu com o pessoal aí, né? Complicado, né? Aí ela falou, é, saiu. Aí eu falei, tudo bom. Não, não. Não foi saio não. Você falou, onde você tava? O que que ela falou? Falou que tava. Tinha saído? É. Aí eu peguei e falei, então eu vejo ele. Na lata. Na lata. Aí eu peguei minhas coisas. Dormi com o outro. Ela falou, dormi com o outro. Falou? Falou. Jura? Jura. Aí eu peguei minhas coisas. Abandonei o apartamento. Abandonei tudo. Peguei duas. Não, eu fiquei. Não, não tem como chorar. Não, fiquei um tempo mal. Você entra mal. Fiquei um tempo mal. Quatro dias mal. Depois dos quatro dias. Eu prefiro falar, olha, eu não tô mais. Tipo, a gente não tá mais, acho que se entendendo. Vamos dar um tempo? Vamos terminar? É. Mas legal. O que que você faria, Tiago? Você? Você, My Love. Você, My Love. O que você faria se as pessoas chegam? É uma experiência. Com outro homem no restaurante, quando a gente tivesse casado. É uma experiência nova. Mas se eu tivesse de brigar com alguém, seria com ela. Porque com o cara, não, né? É, lógico. Mas eu não... Mas foi bom. Não, mas você tem... Você é bravo. Eu sou orgulhoso desse ponto aí. Mas se eu tivesse lá no restaurante com o cara, você visse. Você não ia ter satisfeitos de brigar só comigo. O que que você iria fazer? Eu acho que... Ia passar do outro cara. Olha lá, problema. Porrada ali. Eu tive um amigo... Ele ia dar porrada... Ele ia dar porrada no cara, com certeza. Eu tive um amigo... Me escuta essa. Ele era casado com a mulher. Ele era casado com a mulher. Aí ele viajou. Aí ele teve que voltar mais cedo. Quando ele voltou, ele deu de cara com a mulher dele na sala, transando no sofá. Aí é foda. É traumatizado. Aí vai ouvindo. Aí, meu irmão... Ele teve aquela briga e tal. Ficou seis meses afastado da mulher. Mas ele era apaixonado na mulher. E a mulher convenceu ele a voltar e tal. Aquela coisa toda. Mesmo pegando... Não, mal parado. Ele pegou ela, transando no sofá, na sala. Eu não acredito... Não acredito um relacionamento desse. Mas aí escuta. Aí escuta. Aí ela faz aquele jeito todo. Ele apaixonado e tal. Legal. Voltou pra ela. Aí ficou dois meses, uma boa. Três meses e tal. Um dia ele precisava fazer um congresso e tal. Viajou pro congresso. Só que, pô, ele bateu lá e o avião voltou e voltou. Nossa, transando de novo. A mulher... Tu acredita? Quando ele chegou, meu irmão... A mulher tava de novo. A mulher tava transando no sofá novamente, brother. Aí ele tomou uma atitude que ninguém tomaria, bicho. Que ninguém tomaria. Vendeu o sofá. Vendeu o sofá. Filha da puta. Eu sabia a piada, né, o vagabundo? Eu não sabia. Tu é imbecil. Tu lembra que tu é imbecil? Mas eu não sabia. Contar a piada pra comediante... Agora, ô, Sérginho... O cara contou a minha piada. Eu queria que a Val falasse. Ah, matou a mulher. Agora, Luiz, é o seguinte. Quem tá aí... Só pra gente terminar. Eu sei, Sérginho, que você já foi traído, querido. Várias vezes. Você já foi traído, já. Várias vezes. Mas nunca soube. Eu nunca soube. Agora, talvez eu vou dizer o seguinte pra você. A mulher que trai. A mulher que trai. Sérginho Malandro, que é o príncipe da Xuxa. O príncipe da Xuxa. O príncipe da Xuxa. Qualquer traição. É uma história. Eu já falei pra minha namorada, as mulheres que eu já tive. Se quiser me trair, me traia com um cara internacional. Certo. Não me traia com esses caras regionais aqui de Osasco. Porra, entendeu? Nada contra o Osasco, mas não me esculacha, porra. Tem que ser um bom jovem. Eu quero ser traído assim. Quem é o cara? O cara mora na Itália. O cara é um deus grego. Quer dizer que se o cara tiver um poder aquisitivo ou outro mora em outro país, pode lhe trair isso? Ah, meu irmão. Dane-se, né, Sérginho? Entendeu? Luiz França. Luiz França. Eu tô vendo essa fase, meu irmão. A gente paga lá o Botox pra ela. Porra, deixa ela mais bonita pra mim. Entendeu? Então você dividiria uma mulher? Não, eu jamais. Você acabou de falar aí. Não, eu não divido, cara. A minha mulher é a minha mulher. A minha mulher é a minha mulher. Eu divido com ninguém, porra. Eu divido isso com os problemas. Paga o Botox, mas divide. Paga o Botox. Mas o que você ia falar? Você acha, cara? O que você ia falar mesmo? Ah, não sei mais, Dani. Tchau, então. Acabou o fim. Eu não divido nada, Val. O que eu amo, eu amo. Eu quero mandar um beijo pra ela. Deve estar me ouvindo. Lógico que ela tá assistindo. Qual o nome dela? Dani. Dani. Dani, Dani. A Dani é gente boa. Dani, você? É um glu-glu, você é um iê-iê. Outro dia eu trazei com ela com o chapéu de hélice. Pra você contar essas coisas, querido. Não, ali não é isso, mano. Mas eu conto. Eu botei o chapéu de hélice, porque eu gosto de fazer amor brincando. Aí eu comecei... Ai, iê-iê. Ai, iê-iê. Gozei. Já gozou? Falei, pegadinha no balão. Gozei nada. É muito festa, gente. Ô, Thiago, qual o apelido dela na hora que você faz amor com ela? Como é que o apelido dela? Como é que você chama ela? Todo mundo tem um apelido. Vai. Você fala, vai. Você fala, vai. Gatinha, pronto. Gatinha. Vamos ficar por ativo. 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 Vamos falar muita coisa, não. Como é que você chama... Concentrando com a Maria, como é que você fala? Vai. Corinthians. Vai. Vai se ferrar, Luiz. Que horror. Tem algo mais horrível que isso? Mineiro já grita assim, galo. Galo. Nada a ver, Thiago. Quem tem mais ciumento de vocês? Ela? Não, você também não fica atrás, não. É difícil aqui. É difícil. Pergunta boa. Você é muito ciumento. O Thiago é muito ciumento. Muito. Mas eu também sou. Mas ele é muito também. Não sei qual dos dois, não. Hello. E vocês assistem séries juntos? Assistimos. Muito bonitinho. Assistimos. Não é melhor. Qual foi a maior série que vocês mais gostaram aí? Recomenda para a galera aí. Assistiu muita série bíblica da Record. Ah, é? Legal. Foi bacana. João de Deus. João de Deus. Que caralho. Não, assistimos também o Pablo Escobar, que eu gosto. Aquele cara do México. Eu esqueci o nome. Ah, esqueci o nome dele. Assistiu muita. Al Patina. E a gente... Casa de Papel, assistiu Casa de Papel? Claro, né? Quem não? Vai sair agora na terceira temporada, né? Ah, a... Na quarta temporada. Na quarta, né? A cozinheira deu... Também esqueci o nome. Cozinheira. Na Casa de Papel. É a terceira, né? É a terceira temporada. Já vai sair outra? Vai, essa semana agora. Show, show. Ah, e também tem um filme muito legal para os apaixonados assistirem. Para dar uma apimentada na relação. Cinquenta torres de cinza. 365 dias. 365 dias? É maravilhoso. 365 dias. Agora quer ver um filme? Vou falar. Vocês vão assistir e vão parando. E vão parando. É mesmo? É mesmo? É mesmo? Eu quero saber o seguinte. Hoje vai... Você vai assistir? Você está preparado? Eu vou assistir. Você tem condições de assistir? Só para saber. Eu tenho condições? É, não sei, porque requer muito trabalho. Não, não, não. Aqui é Serginho Malão do Valparra. Aqui é blu-blu, iê-é, bilu-bedeco, salsinho-fufu, cara. É muito blu-blu-blu e pouco iê-é, né? Você está louco, meu irmão. Eu vou mandar para vocês assistirem o meu especial chamado Pela Madrugada. Vou mandar o livro para vocês. Manda, 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 manda. Está muito bacana. Qual? Pela Madrugada, meu especial de comédia. Ah, pô, quero ver, pô. Está muito legal. Agora, qual a piada que você se arrependeu de ter falado? Como aquele cara falou da Vanessa, até hoje está pagando o processo. O Rafinha, o Rafinha Baço, que inclusive a gente odeia o Rafinha Baço. O Rafinha... Odeia? A gente odeia. Qual a piada que você se arrependeu de ter falado? Rafinha Baço, você tem que vir aqui no programa. Vai, para terminar. Vai, vai. Para falar de frente para a gente. 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 Não, não me arrependo. Não, porque o Rafinha fica chingando a gente. O Rafinha fica sacaneando a gente. Ele fica sacaneando a gente. Ele fica sacaneando a gente. Ele fica sacaneando a gente. O Rafinha fica te sacaneando? Ele fica sacaneando nós dois. Por quê? Quero ver se você é macho para vir aqui. Venha. O cara que faz uma piada tão indigesta de uma gravidez, ele não merece nem ser chamado. Aí, está vendo? Dá um corte aí. É verdade. Espero que ele tenha aprendido com essa tão insensateza dele ter falado aquela merda que ele falou. É vero, gente. Me abaço, então. Não, cortado para sempre. Não, gente, ele foi muito infeliz, cara. Eu sou mãe. Uma palhaçada que esse cara fez. Ele devia... Ele tem a mãe dele, não? Não, hello. Hello. Piada, eu nunca me arrependo. Todo mundo se arrepende de alguma coisa, vai. De piada, eu não me arrependo porque, assim... Alguma mulher falou, por que você falou isso para mim? Tipo, hello. Nunca? Não, mas assim... Duvido, mas não vem mentindo, não, hein? Eu juro, eu não pego pesado, assim. Não? Você é mais leve, o moleque. Eu sou mais leve. Você toma muita cerveja, sabia? Eu tomo muita cerveja. É porque eu tenho um patrocínio das cervejas, depois eu falo. É. E aí, o que acontece? Eu conto as piadas. Lógico, tem piadas que a galera vai em cima da gente e reclama, mas... Tipo qual? Tipo qual? Tipo, eu fiz uma de profissões, que eu falo que tem profissão que... Não sendo homofóbico, né? Porque tem vários amigos gays aqui, até aqui. Aqui tem vários amigos gays. Eu amo. Nada contra, mas tem profissão que eu acho que não combina com gay. Tipo o quê? Tipo o piloto de avião. Não combina com gay? Não, porque sempre... Senhoras e senhores parceiros, aqui é o comandante Marcelo. Estamos indo com destino a pau grande, arrepiei. Quer dizer, não combina. Policial gay, parado, bandido. Eu vou atirar. Não combina também. O cara não vai nada. E aí eu vou, eu pego um pouco mais pesado que vocês vão assistir lá, se eu contar agora. Olha, eu acho que combina assim. Tem vários comandantes que eu já conheci que são gays e são maravilhosos. Mas eles falam assim, se o cara se entrega, aí não combina muito. Será? Mas se ele pilota bem um avião, qual o problema? Nenhum. Mas não combina. Val, Val. Oi. Pra finalizar, vamos lá. Vamos que eu já já bebi. Comida predileta. Italiana. Pasta, mi piate, montou. Italiana, bebida. Champagne, champagne. Abrir, deram o encontro. Roupa. Roupa italiana ou francesa. Mas a marca dela é uma roupa. Valentino, Chanel. Bolsa. Hermes. Hermes. Perfume. Hum, Hermes. Hermes. Sapato. Lubotão ou Valentino? Carro. My love. Porsche. Lugar para morar. São Paulo, amo. Uma cidade do meu coração. Para São Paulo. Time de futebol. Palmeiras! Palmeiras! Palmeiras. Palmeiras. Programa preferido de televisão. Netflix. Netflix. Revista que mais gosta. Hum, vamos ver a Caras e Veja. Caras e Veja. Caras e Veja. Caras e Veja. Ator predileto. Uau, Richard Gere. Richard Gere. Atriz predileta. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Filme inesquecível. Ai, Em Algum Lugar do Passado. Em Algum Lugar do Passado. Série que mais gostou. Ai, gente, Casa de Papel. É viciante, né? É viciante, é viciante. Apresentador de televisão que você mais gosta. Ai, gente, é incomparável. Nosso amor. Silvio Santos, né? Silvio Santos. Silvio Santos. E o ator que você mais gosta brasileiro? Nossa, Rodrigo Faro. Rodrigo Faro, não. Rodrigo Faro? Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro. Ele é o orgulho. É o nosso orgulho do Brasil. E atriz? Brasileira? Brasileira. Uau. Nossa, eu gosto de várias, assim. Diz uma que você curte bastante. Nossa, peraí. Ai, calma. Regina Duarte. Regina Duarte. Boa. E uma música que você não esqueceu nunca mais? A minha música da minha vida é... É a minha, não é a sua, não. Já conheço de você. My Way. My Way. É. My Way, do meu jeito. E o cantor brasileiro que você mais gosta? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Amo, Roberto Carlos. E a cantora que você mais gosta? Uau. Nacional, acho que... Eu amo a Ana Carolina. Ana Carolina. Amo a Ana Carolina. E o sonho que você ainda quer realizar? Para finalizar. Eu quero ter uma menina, uma filha ainda. Boa. Sério? É, eu quero adotar uma menina. Que boa, legal. Ou ter uma barriga de aluguel, que a gente não decidimos sobre isso ainda. Última pergunta, vai rolar ali, Malandro. Última pergunta do Papagaio Falante, que a Val... Serginho, 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 que papo é esse que o Silvio Santos quer transmitir vocês no SBT? Mano, a gente vai para o SBT. Uau, vambora, Silvio. Eu vou junto, tá? A gente está indo para o SBT, o Papagaio Falante, que história é essa, Malandro? Eu acho o máximo. Você merece, Serginho. Aliás, você, Serginho, é a cara do SBT. Você tem tudo a ver com o SBT. Eu amo o SBT. Eu nasci no SBT. O SBT tem tudo a ver com... Assim, a gente fala do Silvio Santos, eu fiquei quatro anos com o Raul Gil. Você é a cara do SBT. Eu não lhe vejo em outra emissora se eu não for o SBT. Eu nasci no SBT. Aliás, você tinha que ter o seu programa no SBT. Caralho, será que a gente vai para lá, velho? Eu estou lá no Ratinho, estou na segunda-feira agora. Manda um beijo para o Ratinho. Fala para o Ratinho que ele está me devendo dinheiro, viu? Ele está me devendo dinheiro, o Ratinho? Ih, rapaz, isso é um forte burro. Ratinho devendo dinheiro, mas por quê? Ele comprou uns cafés lá do meu pai e não pagou. Que isso, meu Ratinho? O café no burro. Que isso, Ratinho? Cadê o café no burro, Ratinho? Paga lá, meu pai, querido. Paga, Ratinho. O Ratinho. Paga, Ratinho. Que papo é esse? Eita, velho. É verdade isso, Val? É, ele comprou várias fazendas lá de café, mas está devendo meu pai até hoje. Ratinho também. Ratinho me paga, querido. Ratinho paga, Val. E é muito dinheiro, Val? Não, é pouco, mas ele deve pagar. Quanto? Não vou falar aqui, mas ele sabe. Mas deve ser pouco para ele. Porque o Ratinho está milhão. Ele comprou todas as fazendas do Paraná, sabia? Ele comprou todas as fazendas. A fazenda lá, que tem um fantasma lá, inclusive, né? Tem fantasma na fazenda? Tem, a fazenda que ele comprou, gente. É verdade. É mesmo? É perto da Caixa São Pedro. Mas como assim? Fazenda do Batuba. Tem fantasma. Como assim fantasma? Tem, tem, tem. Aparece coisa? Você vai ver. Depois você... Fazenda do Batuba. Depois você pesquisa. Fazenda do Batuba. Mas será que o Ratinho sabe que está devendo para o seu pai? Eu não sei, mas se não tiver, cobra já. Ratinho. Paga, Ratinho. Paga, Ratinho. Paga. Me chama aí que eu vou te cobrar ao vivo. Faz um pix. Faz um pix, querido. Faz um pix. Olha, essa eu não esperava. Para quem nós vamos ligar aqui para ele fazer pix? Vamos ligar? Vamos ligar. Vamos ligar. Ligar para o Ratinho? Eu acho, liga. Vamos ligar, porque esse horário é bom para cobrar. Vou ligar para o Ratinho. O Itaú fica me ligando nesse horário, eu sei disso. Espera aí, Ratinho. Olha lá. Você tem ele aí? Tenho. Qual que é o que você tem aí? Vamos ligar. Eu tenho o telefone dele aqui, ó. Então, liguei. Vamos ver se ele vai atender. Vai atender. Vai atender. É esse aqui que você está ligando, Ratinho? Qual o número aí? É esse aí mesmo. Deixa eu te falar. Pera aí. Amor. Ratinho. Aí, tem... Itaú. Entendeu? Ele está online. Ele desligou. Entende? Não, ele desligou. Ele desligou, velho. Oi, Ratinho. Oi, sumido. Oi, ratinho. Põe um oi, sumido, e coloca aquele negócio de moeda, assim, aquele cifrão. Estou com o Sérgio Malandro. Ih, vai ver merda para mim. Vai explodir. Faz um pix. O mundo que vai ter que pagar é isso aí. Vai explodir. Faz um pix. Faz um pix. Pode aparecer. Vamos fazer, vamos fazer. Pode aparecer no programa. Não fala nada que você vai cobrar ele. O Ratinho deve estar para aquele samba canção. Papagaio. Papagaio. Papagaio falante. Papagaio falante. Papagaio falante. O final é 67. O que tu tem? Deixa eu ver. Ele está online, hein, gente? Espera. Vamos ver. Ratinho paga a gente. Ó, é esse... Ai, peraí. É esse aqui, ó. Final 67... É isso, velho. Você ia falar o número dele. É, eu só falei o final. Vê, vê se ele te atende. É isso mesmo. Vai, vai. O meu caban na bateria, gente. Vai que agora vai dar certo. Vai, Ratinho. Atende. Olha, ele saiu. Chamando. Ratinho atende. Vai, vê se ele atende você. Vai dar merda isso, bicho. Está chamando, está chamando. Está chamando. Ó, Serginho. Você fala aí, Serginho. Vai daí, para cá. Se agende. Porra, eu não vou... Você que fala, porra. Você que fala. Você está ligando, porra. Está maluco. Eu tenho que explodir essa porra da minha mão. Ratinho, atende, Ratinho. Ratinho. Bota no microfone aí, ó. Ah, tá. Põe no... Ah, no Ratinho. Não, aqui do... Ah, não. Aonde? Não, aqui do microfone. Ah, tá. Aqui, peraí. A louca. Ele não vai atender. Ele não vai atender. Para cobrar. Olha que merda. Hein? Ele não está ao vivo, não? Está online e não está atendendo. Não, ele não está ao vivo, não. Olha lá, ele saiu. Anda, ele atende a gente, Ratinho. Ratinho não quer atender. Serginho, se ele atender, eu passo para você. Eita. Ah, não. Ah, agora desligou. Passa para mim? Ah, que que é isso? Tem nada a ver com isso, bicho. Amor, ele está devendo para a gente. Foi bom a sua participação. Ei, porra. Eu não acredito que o Ratinho esteja devendo. Porque o Ratinho é o cara mais... Acho que ele não sabe. Mais correto da vida. Às vezes ele não está sabendo. É. O Ratinho está endinheirado. Ele cospe dinheiro, bicho. O Ratinho está... Mas ele tem a família. Inclusive, Ratinho, patrocine o festival que eu estou fazendo. Eu vou fazer dois festivais aí. Um em Santos, dia 29 de outubro. E um dia 7 de novembro, lá em São José dos Campos. Eu preciso de patrocínio, eu preciso de dinheiro. Sim, porra. Por favor. A Nena mandou, senão amanhã... Que coisa, hein, bicho. Então a gente atende ele. Bom, para quem nós vamos ligar mais para atormentar? Ah, liga para alguém para a gente falar. Vou ligar para a sua. Liga para alguém. César Minotti, para a sua. Vamos. Para a Narcisa. Liga para o César Minotti. A Narcisa, a Narcisa. A Narcisa, pô. Liga para a Narcisa. A Narcisa está brava comigo, gente. Por quê? Liga para a Narcisa. Porque eu falei umas coisas dela lá, não gostou. O que que tu falou? O que que tu falou dela? Ela fica doida e não lembra. Coloca assim, ó. Assim, volta. Está ligando para a Narcisa? Pera aí, só vê se atende primeiro. Tá, tá. E aí vai aparecer o áudio dela. A Narcisa é show de bola. A Narcisa, eu adoro ela. É tão engraçada. Ela está invocada contigo, hein? Então vamos fazer as pazes hoje. Vamos fazer as pazes? Vamos. Fica todo mundo... Liga para ela, você. Ela desligou. Ela desligou. Ah, desligou. Ó, a Narcisa. Oi. Ó, ó, estou ligando, ó. Estou em... Ó, ó, escuta. Ó, ó, estou ligando para ela. Vai, vai, vai. Vamos atender. Põe assim, Maranda, assim, ó. Estou em um programa... Pera aí, não fala nada agora. Não fala nada agora. Deixa eu ver se ela vai atender. Fala que eu amo. Vai brigar comigo. Ó, Narcisa. Estou me ligando para a Narcisa. Depois a gente faz as pazes com ela. É. Vai tentar fazer as pazes com a Narcisa. Eu adoro Narcisa. É, gosto dela. Eu também amo ela, mas ela não me entende. Dora Narcisa. Ó. A Sula, melhor. Vamos ver o César Minotti. Ah, o César Minotti. César Minotti fez uma música bonita agora. Linda a música. Por que você está chorando? Está chorando. É a música linda. Atendeu. Atendeu. Está todo mundo vendo o Papagá e ninguém quer atender. Está todo mundo grisado. É, todo mundo assistindo aí. Inclusive, vocês estão assistindo. Será que esse povo está dormindo já? Se inscrevam no nosso podcast, Papagá. Se você está assistindo ainda. Vamos ligar para o Patati Patatá? Patati Patatá. Tem aqui também o Patati Patatá. Ah, vamos ligar para o Tirulipa para atender nós. Ah, o Tirulipa, a gente boa. Tirulipa. Liga para o Tirulipa. Liga para o Tirulipa. Tirulipa é meu parceiro. Vamos ligar para ele. Tirulipa dá um trabalho, meu irmão. Tu morre de rico. Ele é a figura, né? O César Minotti não está online. Vamos ligar para o Tirulipa. Vamos ligar para o Tirulipa. Vamos, o Tirulipa é foda. Tirulipa, liga para o Tirulipa. Tirulipa, liga para o Tirulipa. Tirulipa já viajou comigo para o Japão, já? Liga para o Tirulipa. Já? O Tirulipa ficou de gracinha com ela lá no programa, o Tirulipa. Ah, mas ele faz com todo mundo. Ficou de gracinha lá. Ah, tu tem que dar as porradas no Tirulipa. Cuidado com o Tiago e é bravo. Tiago, tem que dar as porradas no Tirulipa. Bora dar as porradas nele. Ó, quer ver? Eu te ajudo, te ajudo, te ajudo. O cara é lá do... Ficou cheirando o sovaco dela, falou que era cheiroso. Falou que eu sou cheiroso. É, falou que era cheiroso. Ó, ele não tá me atendendo, você vai ver de você. Aí você é vagabundo. Atende o Tirulipa. Fala pra ele atender. Fala pra ele atender. Tirulipa ficou de gracinha lá com ela. Ele ficou sensualizando com cuequinha lá, eu fiquei sabendo. É, é isso aí, meu irmão. Tirulipa, pô, tu tem que dar uma dura... Tem que dar uma dura nele. Ficou de gracinha com a tua mulher lá, pô. Mas ele ficou com todas lá, é o jeitinho dele. Nada, contigo só, que ele tava de gracinha. Não é não, com todas. Não vem colocar eu nessa porrada, não. Eu boto o fogo no parquinho mesmo. Tirulipa. A Sula tá online, vamos ver se ela atende. Isso aqui é bom pra dar uns bons cortes. Tirulipa, ficou dando em cima da Val. Ficou nada, para, Sérgio, para de ser mentiroso. Tiago, abre teu olho, Tiago. Tiago vai bater. Eu fiquei sabendo, ele ficou sensualizando lá. Ficou sensualizando. Você viu o amor com as perninhas de fora, né? Ficou lá com aquele dente branco de metex dele. Ainda bem que você garante, né, My Love? Pois é. A Sula não tá atendendo, gente. Bom, então tá, ninguém quer falar com a gente. Como é que ninguém quer falar? César Menotti tá dormindo. Esse povo dorme cedo, gente. César Menotti. Vamos ligar pra Mara. Vamos perturbar o povo. A gente tem que perturbar alguém, não vamos perturbar? Liga pra Mara, liga pra Mara. Então vou ligar pra Mara. A Mara toma revotril, ela não dorme cedo. A Mara atende. É tanta gente aqui, ó. Os dias nós ligamos pro Silvio Céu, liguei pra Xuxa. Liga pra Xuxa. Liguei pra... Mara Maravilha, você tá dormindo? Amiga? Ó, eu tô aqui com o Serginho pra te dar um hello. Mara, tamo aqui no Papagaio Falante. Falando de você, Mara Maravilha. Ela tava linda na festa, né? Você tá no escuro, amiga? Você tá no escuro? Acende a luz. Acende a luz. Acende a luz. Mara. Oi? Tá pelada não. Põe roupa, mulher. Ela tava dormindo. Não tá pelada? Você tava dormindo? A cara dela. Ela tava dormindo. Olha a Mara. Mara, pelo amor de Deus. Tava dormindo. Mostra a cara dela aqui na câmera. Aqui, ó. Mara, põe camisolinha, viu? Mostra ali. Mostra ali a Mara ali na câmera. Ela tá de camisola. Mostra ali. Mara. Mostra aqui. Vem cá. Ô Mara, o Serginho tava falando que você veio aqui, é verdade? Ela veio aqui, foi um sucesso, cara. Amiga, você tava dormindo? Já, eu dormo cedo. Eu dormo cedo. Meu, ô, ô, ô. Ô Mara, quanto tempo você tá casada? Hã? O que vocês tão perguntando aí? Ô Mara, quanto tempo tempo você tá casada? Ô Mara, ô Mara, ô Mara, ô Mara, a Val disse, a Val disse que pra fazer amor com o noivo dela, que é o Tiago, ela demorou dois meses. Você acredita nisso, Mara? Sim. Que ela demorou dois meses pra fazer amor com ele? Você acredita, Mara? Eu acredito porque a Val é uma leite. É o quê? É o quê? É o quê que você falou? Ela é uma leite, meu amor. Ela é uma mulher pra ser conquistada. Viu? Viu? Todos os dias. Viu, querido? Tá com a bola cheia, hein? Oi, Mara. Tudo bom? Viu, querido? Eu sou a história. Na verdade, o marido dela também é um cavaleiro. My love, my love. Viu? Eita, qual é que... Ô Mara... Todos os dias. Ô Mara, eles vão casar, eles vão casar lá na Grécia. Na Grécia... Ela já tá convidadíssima. Ela tá na Grécia e nós vamos todo mundo... Ela vai fretar um avião. Vai pra todo mundo. Vai fretar um avião e tá convidando pessoas super selecionadas. E disse que você vai nesse casamento. Exato. Nós vamos ser padrinhos. Vai ser uma... Uma coisa de maravilha. Ô Mara... Ô Mara, você que gosta muito da Val, qual é a maior qualidade que a Val tem? Que a gente tá fazendo aqui uma pesquisa. A Val... A Val é um enigma. A Val é aquela pessoa que todo mundo acha que ela é assim, tipo, metida. Mas ela é a pessoa mais simples que eu conheço. Entendeu? Então ela é um enigma. Ela é um enigma, sim. Ó. Viu, Sérgio? Viu? E a Mara que tá falando, hein? E vou falar. Eu aprendi a amar a Mara demais. Que ela é uma mulher muito lutadora. Ela faz... Ela se vira sozinha. Ela batalha. Ela não para. Tem o meu respeito, viu? Não. E a Val é uma pessoa de luz, sabe? É assim... Desde quando a gente se conheceu, né? Aquela pessoa que um dia ela tá legal. Aí depois, outro dia, quando você encontra, ela não tá legal. Muda, sabe? Porque, infelizmente, hoje a gente conhece pessoas que elas são quadripolares. Elas não são bipolares. Elas são quadripolares. O que mais tem? Cada dia elas têm uma personalidade. Eu não gosto de gente assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de gente de caráter. E a Val, ela tem muita personalidade. E a gente se dá muito bem. E quando gosta, gosta e acabou. Eu comecei a Val brigando com a Val. Foi. Sério? Foi. Brigando por quê? Eu falei do cabelo dela, falou do meu cabelo. Como assim, Mara? Fala, Mara. Briga de meninas. Mara. Acabou a bateria? Ô, Mara. Acho que acabou a bateria. Ô, Mara. Vocês brigaram por causa do cabelo, é isso? Que coisa interessante, hein? Ô, Mara. A Val falou no programa do Raul Gil que o meu cabelo era muito brega. Entendeu? E aí? Ela falou que o meu era amarelo. Que ela falou assim, que o meu cabelo tava muito ultrapassado. Que eu não mudava. Foi. Aí eu peguei, parei, pensei. Eu falei, quer saber? Essa mulher tem razão. Viu? Foi aquele tempo de franjinha. Entendeu? Já tava mais do que na hora de eu colocar assim meu juízo profissional. Ela te deu um toque bom então. Foi bonitinha. Ô, Mara. Mudando um pouco de assunto. O Ovelha esteve aqui na semana passada. Agora é quinta-feira. Ele tá em tudo o que é revista, tudo o que é jornal. O Ovelha chegou aqui, abriu a boca, falou um monte de maluquice. Falou mal do Nain. O Nain tá querendo processar ele, tá querendo o direito de resposta. O Nain? O Nain. O Nain. Saiu no Léo Dias hoje. O Ovelha saiu do Léo Dias. Saiu tudo o que é revista. Ele falou de você aqui, o Ovelha. O que ele falou da Mara? Falou que já teve uma parada com a Mara. Ah, para. Aquele cara feio. Já foi pra cama com a Mara, ele falou. Mentira, eu duvido. Mentira. Não foi no processo. Ele falou aqui, Mara. Falou aqui. Falou o quê? Que foi pra cama com você. Não. Não, ele nunca foi pra cama comigo. Diante de Deus, em nome de Jesus, foi meu filho. Entendeu? É mais fácil ter ido pra cama com o Sérgio Malandro. Fala com isso, Mara. Ô Mara, para com isso, Mara. Eu também acho. Eu concordo com a Mara. Mas ele falou aqui. Mas ele explicou. O problema é dele o que ele falou. Mas ele explicou. Eu participei da fazenda com ovelha. Isso. Então eu tava brincando que eu não paguei edredom com ninguém na fazenda, entendeu? Aí eu falei que eu pagava edredom com ovelha. Então o ovelha era meu amante. Entendeu? Mas até então ele tava e falava que foi pra cama comigo, não. Não. Não, ele falou que foi pra cama porque você cuidou dele. Você cuidou dele. Você cuidou dele de febre, de febre. Ô Mara, Mara. Mara, você já... Mara. Mara. Ô Mara. Eu vou ter um papo com ovelha e esclarecer esse negócio. Ela viu? Ele não falou nada, não. Ele falou... Tadinho, gente. Meu amante tem que ver. Ô Mara, peraí. O Luiz tá perguntando se você já saiu com alguma mulher. Não, não gosto. Não gosto de... De... De achada, não. Nunca? Eu também acho que não, Mara. E tu, Val, já saiu com alguma mulher? Eu não, eu gosto... Tá na moda esse bagulho. Tá na moda pra vocês, querido. Mas você não presentearia ele assim se ele tivesse um... Vai se ferrar? É a pior coisa que existe na vida, entendeu? Duas mulheres se suportarem na TPM. Deus perdoe. Ninguém merece. Então tá a matar outro. Melhor ter o homem pra aguentar a gente. Se o seu amor fizesse aniversário e falasse... Ah, cala a boca, Cedinho. Eu dou um bolo pra ele. O seu desejo é ter uma outra mulher aqui com a gente hoje? Só ou uma noite só? Vocês não fariam isso pela gente, não? Eu não. Você não faria? Não, 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 querido. Não. Não. Tá vendo? É, tá difícil o negócio. Eu posso mostrar um filme pra ele. É, amor, né, gato? Um filme, tudo bem. Um filme, tudo bem. Agora, eu tenho um segredo. Eu tenho um segredo amoroso. Qual? Eu tenho um segredo amoroso, entendeu? De quem, de quem, Mara? De quem, Mara? Pera aí, qual, qual, qual? De quem eu tenho um segredo amado na minha vida. Qual? E essa pessoa também guarda e que nunca foi falado pra ninguém, né? Essa pessoa não foi falado pra ninguém. Uh! Toca os tambores! Conta, conta, Mara. Conta, Mara. Não, eu não vou contar. Conta, Mara! Ah, Mara! Essa pessoa nunca contou, nunca vai contar. Então, o que você tá falando, então? Porque foi uma coisa que eu quis. Foi uma coisa lá, Anitta, entendeu? Ah! Era uma coisa minha. Tipo, ah, eu quero... Ah, pera aí. Ah, pera aí. Mara, maravilha esse... Olha! Essa pessoa... Eu usei e guardei isso dentro de mim. Mas, Mara, essa pessoa tá aqui no estúdio? Ou essa pessoa tá no seu coração? Essa pessoa está na minha cabeça, no meu coração. Ó, no seu coração. Mas ela não tá aqui no nosso estúdio. É homem ou mulher? Que ovelha... Que ovelha... Já... É a minha amante, já não é mais. Que era fake news. Essa conversa pra dar hipótese pra ele. Ele já tá extrapolando, parou por aqui. Que mais uma treta do ovelha, mano. Ovelha só tá arrumando... Eu amo ovelha, eu amo ovelha. Ovelha... Não, eu vou ligar pra ele, já vou falar pra ele. Só tá arrumando... Tá em tudo que é jornal, ovelha. Tá em tudo que é jornal. A ovelha tá todo ferrado. A matéria... Nós fizemos o programa quinta-feira. Vocês todos assistem o programa do ovelha. Ô, Mara, você dorme nu ou dorme de camisola? Eu dormo de camisola aqui, a minha camisola, ó. Ah, tá. Minha camisolinha. Precisa mostrar muitas coisas, né? Aqui, a camisolinha. Ah, tá. Então tá, Mara. Então tá. Mara, você gosta de fazer amor de madrugada? É o quê, Val? Você gosta de fazer amor de madrugada? Ah, Val, me pôr. Eu não vou falar essas coisas. Eu não vou falar essas coisas, não. O Serginho mandou perguntar, tá? Foi, foi o Serginho. Não, eu queria saber, assim... Quantas vezes vocês estão casados, assim... Fazer amor por mês, assim... É coisa dela, é privacidade dela. É, você... Porque teve uma pesquisa que... Olha, eu vou falar assim que, ó, vocês vão me dar licença. Tchau, né, Mara? Boa noite. Mara, você é o máximo. Boa noite. Você fica aí só, Marriori. Não, já vou dormir, já tô indo dormir. Eu vou aqui ninar meu filho. Isso, Marinha, te amo. Ó, o Mara, o Mara, a Val vai te convidar pra esse programa novo, ricas e famosas. É, mulheres ricas. Mas, mas, é famosa eu sou, meu bem. Só me falta a minha grana, amor. A Val eu já tenho, só me falta a minha grana. Ó, o Ovelha não falou nada de você, não. Ele falou que você cuidou dele na cama. É, isso. Quando ele tava com febre. Ele deu uma... É. Com o Ovelha eu não fui, não. Não, ele falou que você cuidou dele, que ele tava com febre. Ele tava com febre, aí você cuidou dele. Eita, caiu, desligou. Acabou, acabou a bateria. Caiu a bateria, caiu a bateria. Bora de embora, people. A Joz. Bora de embora. Grátis, Emile. Foi, olha, são cinco minutos hoje. Três horas de conversa. Foi bacana, né? Foi muito bacana. Acho que foi a maior entrevista que eu dei, viu? A mais longa, viu, gato? Mas foi legal. É que ele é muito gente boa. O Yeyé, o Yeyé, ele é dois aqui. Pergunta que eu não quero calar. Hoje à noite vai ter, depois desse champanhe todo, depois dessa entrevista toda, vai ter o Yeyé, vai ter... Vai ter um... Olha... Hoje, hoje, hoje vai ter surpresinha. Vai, né, amor? Vai, né, amor? Chegou pro fight, hein, meu irmão? Aô! Esse casal, esse casal... Isso aqui não tem preguiça, não. Olha aí, ó. Serginho, muito obrigada, viu? O programa é maravilhoso. Que sucesso pra nós, viu? Que sucesso pra você, viu? Obrigado. A pessoa apresenta a dia... Agora, sexta, sábado, domingo, dia 9, 10 e 11. Eu estou no Hilários. Hilários. Belo Horizonte. Em Santo André, São José dos Campos. É outro show. Semana que vem, semana que vem, semana que vem, depois do feriado. Eu vou estar... Você vai coçar o nariz, não, querido. Eu vou estar Hilários. Eu vou estar Hilários. 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 Sexta, sábado, domingo. Santo André, Tatuapé e São José dos Campos. Bora, bora, bora. E na semana que vem, Belo Horizonte. Tiago, obrigado pela sua presença. Obrigado, viu? Cuida dessa menina, aquela valiosa. Obrigado, Tiago. Vocês são maravilhosos. Fiquei surpreendido com a tua história. Eu também. Acho que o Brasil não sei conhecer a sua história. Da onde você veio, como você conquistou. Que você é um exemplo de vida. Você realmente é um exemplo de vida. legal porque eu não conhecia a sua vida da televisão. Aí vai só... Você achou que ela é metidinha. Achei. Vai chegar... Aí nem vai falar. Agora, o Ratinho... O Ratinho tá ligando. Não vou nem atender. Isso é verdade mesmo que ele... Tá me devendo. Depois você cobra ele aí pra mim. Deu 10%. O Ratinho tá muito rico. Ele não deve... É só mandar o Pix. Manda o Pix. Manda o Pix. Ó, pessoal, se inscreva no canal. Por favor. Foi mó bacana. Agora, tô me terminando aqui 11 da noite. É muito legal. Abençoa a audiência. Muito obrigado pelo seu carinho. Um ótimo feriado, sacou? É, aproveita. Se for viajar, vai devagarinho na estrada. Sem beber. Sem beber. Use máscara. Se previna. Álcool gel. Álcool gel. E se cuide bastante porque você nasceu para ser feliz. É isso aí, bebê. E a vida é preciosa, gente. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Terça-feira. Terça-feira vai ter. Eu tô no arroba Serginho Balando com 2L. Arroba L e Franca também lá no Instagram. Porque eu vou te contar um segredo agora. Ah, é? Vai ter um segredo. Vamos descobrir se o Ratinho vai pagar a Val ou não. Exato. Lá no Instagram. Valeu. E Maria, cuida dele, Maria. Cuida desse garoto, hein? Cuida aí, por favor. Maria, I love you, Maria. Um beijo, pessoal. Um beijo. Valeu, valeu, valeu. Papagaio falante. Vamos juntos. Um beijo. Obrigado. Um beijo. Um beijo. Um beijo.